Bom, Sr. Presidente, já está? Podemos então, por favor, Teixeira. Já apontei. Sr. Presidente da Assembleia, Sr. Presidente da Câmara, Sr. Diretamentos da Mesa, Sr. Vereadores, Sr. Deputados, bom dia a todos. Eu venho aqui, portanto, aqui nas grandes opções do plano, a continuar, portanto, tem havido aqui, ao longo das intervenções, apontamentos de boas notícias, de grandes boas notícias, mas também há de haver algumas que são menos boas, mas eu hoje não falei e não, pronto, vou guardar isso para outra Assembleia ou para as próximas Assembleias. Mas há aqui dois pontos nas grandes opções do plano, que continuam a ser boas notícias, porque a freguesia de Santa Cruz da Trapa e São Cristóvão de Lafões vão ser, pelos vistos, contempláveis. Mas eu queria perguntar ao Sr. Presidente, portanto, alguns esclarecimentos acerca da construção, do multiuso de Santa Cruz da Trapa. Portanto, parece aqui uma verba de 10 mil euros, portanto, que não é financiamento, pelos vistos, penso que deve ser o projeto, mas gostava que o Sr. Presidente nos informasse para quando é que era esta candidatura. A candidatura será até março e desde já também agradeço ao Sr. Presidente a disponibilidade que ele já demonstrou a ir ao terreno, ver o terreno que nós temos disponível para a construção, ou os terrenos que temos disponíveis para a construção, no entanto, e foi acompanhado por um elemento, não foi acompanhado por mim porque eu, por causa da minha vida profissional, não deu para estar, mas foi acompanhado por mim porque eu sou acompanhado por mim. Mas foi acompanhado por um elemento da Junta de Freguesia. Houve realmente um grande desenvolvimento. O Sr. Presidente sei que já procurou o projeto de outra Câmara Municipal e pronto, e tudo indicava que pronto, será a candidatura para março. Entretanto, também sei que, por ordem do Sr. Presidente, algumas ações que nós tínhamos que desenvolver, como por exemplo, colocar o terreno para a construção disponível para a Câmara Municipal, ou seja, transferir a propriedade, ou fizermos o protocolo da transferência da propriedade, o Sr. Presidente disse para abrandar-nos isso porque, ao que parece, não é para já. Portanto, eu queria saber se a candidatura se vai ser, porque pelo conhecimento que eu tenho, poderá haver até março uma candidatura para o multiuso, o quarto quadro comunitário, ao que parece, não vai contemplar essas construções. Como diz aqui que o projeto, tem aqui dinheiro para fazer o projeto, gostava que depois me informasse. Depois, também, na requalificação do Largo do Calvário. Devo dizer que eu já tenho um esboço feito, um projeto feito pelo serviço desta Câmara, já há algum tempo, em que, na altura, até éramos que já pode ter iniciado, se calhar não era preciso tanto dinheiro, 150 mil euros, porque aqui também, o que parece, os 150 mil euros, é financiamento não definido, quer dizer que também será uma candidatura, não é? Portanto, se for uma candidatura, quando é que é, também é para esta fase de dinheiros que estejam excedentes, ou se é para o quarto quadro comunitário. E, depois, também queria, Sr. Presidente, que, quando estes trabalhos forem para avançar, como está aqui previsto, que nós tivéssemos conhecimento e pudéssemos nós próprios também sugerirmos, como somos santacruzense, dar ideias também para aquilo que nós pretendemos naquela área. Para já, era só isso. Muito obrigado. Muito obrigado. Moroção. O Sr. Presidente da Assembleia, o Sr. Presidente da Câmara, os Srs. Deputados e os Santos Vereadores. Eu queria questionar aqui só o seguinte, portanto, toda a gente pede a obra para a sua freguesia, e eu vejo aqui um ponto que acho que é um bocado, que me diz um bocado respeito, que eu não pedi respeito à construção e requalificação dos parques industriais. Como eu já tive a oportunidade de abordar o Sr. Presidente da Câmara, a zona industrial, como toda a gente sabe, ou uma parte das pessoas sabem, situa-se na freguesia de Bordónios, e é uma zona industrial que está um bocado debilitada em termos de arruamentos, em termos de saneamento não tem, os passeios não existem, e eu gostaria de saber se esta verba que está aqui disponível, que acho que é 500 mil euros, tanto são um milhão de euros, mas 500 mil euros é financiamento não definido, gostaria de saber se alguma dessa verba cabe à zona industrial de Bordónios, porque, na realidade, na última Assembleia foi aprovada à derrama, mas nós não podemos só sacrificar as empresas nesta altura, mas também temos que lhe dar algumas condições, e achava importantíssimo, nesta altura, fazer esses trabalhos que são muito necessários na zona industrial. De mais, tenho só, aqui há algumas coisas que sinceramente não sou muito conhecedor disto, mas verbas são um bocado indefinidas, arruamentos das freguesias do Conselho, eu estou a falar por Bordónios, no caso de Bordónios, se existirá a possibilidade, depois de consertarmos, e saber se há algumas falhas que lá existem que poderão ser matadas, essencialmente era isso, gostava de saber isso. Também para saber o meu sentido de voto. Muito obrigado. Sou Mário Almeida, Deputado Mário Almeida. Muito bom dia a todos, Sr. Presidente da Mesa, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, caros colegas. Eu queria colocar aqui algumas questões, relativamente às grandes opções do plano, reforçar aquilo que disse o meu Presidente Junta de Santa Cruz da Trapa, algumas preocupações que nós temos relativamente a, e gostaria, e certamente fará responder às questões que ele colocou, e ainda queria reforçar aqui a questão do projeto. Eu parece-me que houve numa reunião de Câmara em que o Sr. Presidente falou num projeto que custava 15 mil euros, acontece que a dotação que cá está é 10 mil, queria que esclareceste esta Assembleia a propósito disto. Relativamente à ação social escolar, temos aqui algumas iniciativas que me podem parecer interessantes, um incentivo à nacionalidade, que aliás no passado esta bancada votou contra uma proposta até do Partido Socialista, que, enfim, utilizando os argumentos da altura que nós entendíamos, eu da minha parte continuo a entender que não faz grande sentido, no entanto, pronto, é uma proposta, é uma proposta política desta Câmara, e eu só tenho que zelar para que ela seja cumprida a bom porto e seja levada a bom porto. No entanto, aqui é uma questão que eu gostava de, previamente, que me esclarecesse. De que forma é que vai ser esse incentivo à natalidade? Através de cheques de bebês? Através de, pronto, quais são os regulamentos? Como é que isto vai funcionar? Pelo visto ainda não está esclarecido. Eu nem sei se está definido até como é que isto vai ser ou não. Portanto, é um esclarecimento que hoje estava que o Sr. Presidente me fizesse. Relativamente, também, aos apoios aos estudantes universitários, também já aqui foi falado, está em elaboração, ao que sei, pelo que já falou, um regulamento. Presumo que isto também vai ser oportunamente divulgado. Relativamente, também, à rede de saneamento e saluabilidade, portanto, podemos constatar aqui que existe uma preocupação, efetivamente, com este tipo de preocupações, com saneamento básico, águas, etc. Portanto, gostaria que nos, se tivesse informações mais detalhadas sobre isto, temos aqui uma dotação de 200 mil euros. Isto, onde é que pensa em intervir, onde é que está a pensar em intervir? Tem projetos novos, se é na rede atualmente existente. Relativamente, também, aos parques industriais, já foi aqui falado pelo meu colega, o Presidente da Junta de Bordonhos. Gostava, também, de saber se está prevista a construção de novos parques. Relativamente aos parques industriais, também temos aqui uma verba de 500 mil euros. Já foi falado aqui pelo Presidente da Junta de Bordonhos. Eu reforço essa preocupação dele com o Parque Industrial de Bordonhos e queria saber se também já está previsto, se já tem alguma coisa em mente, relativamente a novos parques industriais. Ah, outra questão também me queria que me esclarecesse, a propósito da remodelação do edifício da Antiga Cadeia. Em tempos foi dito, pelo menos isto, não sei se isto ficou deliberado em algum sítio ou não, mas que a cadeia, pelo menos, não sei se seria toda, ou pelo menos uma parte dela que seria para a utilização do cênico, do grupo de teatro. Queria saber em que pé é que está, o que é que está previsto, mais concretamente, se a Câmara vai manter essa decisão, se vai revogá-la, enfim. É aquilo que eu gostava que prestasse um esclarecimento adicional quanto a isso. Aqui outra questão também me preocupa, também já aqui foi falado em várias assembleias, julgo eu, pelo menos sempre que é discutido, estas grandes opções do plano, que é em matéria de software da Câmara. Nós temos aqui uma verba de cerca de, perto de 80 mil euros, a software, eu não sei se tem algum cabimento pensarmos em termos de termos de software livres, que já existem no mercado, certamente, sem esses custos tão altos, pronto, é uma forma também de poupança, eu julgo que era uma questão de se pensar nisso. Relativamente também ao gabinete de apoio, que aqui já foi falado, eu não encontrei aqui nas grandes opções do plano nenhuma verba, nenhuma dotação, não sei se tem que ser assim, se não, se é preciso ter alguma dotação especial ou não, pronto, gostava que me esclarecesse esse ponto. Outra questão que me parece até de grande importância e de grande relevância, sendo a última, não deixa de ser também uma das preocupações. Uma outra questão que também que eu colocava, e a todos, sendo a última, não deixa de ter uma importância acrescida, que é a questão dos bombeiros. Também não encontrei aqui, nas grandes opções do plano, verbas para apoio aos bombeiros. O que é que está previsto nisto, o que estão a pensar a fazer, etc. Portanto, eram para já essas questões que eu gostaria de colocar na consideração. Muito obrigado. Freire Gomes. O Sr. Vereador Adriano Azevedo, em declaração de voto na Câmara Municipal, afirmou que há falta de visão de desenvolvimento estratégico para o Conselho, neste documento, das grandes opções. Pelo menos assim que se dirigisse às grandes opções. Mas, no meu entender, acho que esta perspectiva do vereador não é correta. E não é correta porque, apesar dos constrangimentos financeiros que o atual Executivo herda, há já sinais claros de estratégia social e estrutural, resultantes, nomeadamente, da proposta que o Partido Socialista colocou a sufrágio, autárquico e que colheu positivamente nas escolhas das pessoas. Vou dar alguns exemplos. Sinais claros do ponto de vista social. A oficina domiciliar, que já foi referida aqui, hoje, que está em funcionamento. O fomento da natalidade, que tem uma perspectiva, nomeadamente, de rejuvenescimento da população local, ainda que tenha um aspecto simbólico. O apoio a estudantes universitários a regulamentar, acho que também é uma iniciativa muito interessante e pioneira aqui na nossa terra. E outro exemplo é o novo conceito de festas da cidade. Por aquilo que pude interpretar nos documentos entregues, parece-me que há uma alteração no figurino das festas da cidade para o próximo ano e seguintes. Do ponto de vista estrutural, sinais há também na aposta clara relativamente às infraestruturas de água e saneamento. Tem-se passado a ideia que São Pedro do Sul tem uma taxa de cobertura muito elevada, o que é claramente errado. E quem anda no terreno, quem conhece a realidade das freguesias, sabe que não é assim. Um outro exemplo é a abertura da nova rua e de novos espaços de estacionamento, com mais de uma centena de lugares na cidade. Um outro exemplo é o arranco de planeamento para o novo parque industrial em Pideu dos Milagres. Esta será já, digamos que, uma pré-resposta ali ao nosso colega Mário, conforme também o programa, aposta à obtenção e ao sufragio dos nossos eleitores. É uma velha questão que consta do plano de diretor municipal, desde o início, que reúne condições para ter sucesso, uma alvarada crise que se atravessa, dada a boa ou excelente acessibilidade, nomeadamente neste caso, à A24. Um outro exemplo também já aqui referido, pelo Sr. Presidente da Junta de Santa Cruz da Trapa, o pavião Montiluz de Santa Cruz da Trapa. Portanto, há aqui sinais claros de que a Câmara Municipal presente tem linhas de orientação, só é preciso é que, de facto, dê os passos certos, e no momento certo, nos momentos certos, para que seja possível executar estas ideias. Obrigada, Sr. Presidente. Obrigada, Sr. Presidente. Na sequência da intervenção do Sr. Deputado Mário Almeida, que colocou algumas das questões que eu também tinha aqui para pedir informação ao Sr. Presidente, gostaria de acrescentar também um pedido de informação relativamente àquilo que se perspectiva para a Casa dos Magistrados, porque aparece também referida e não está... não está... não temos conhecimento exatamente daquilo que se pretende fazer, e aparece também, a um determinado momento, o Equipamentos para o Cine Teatro São Pedro Sul com uma verba de 30 mil euros. Era precisamente pedir ao Sr. Presidente que explicasse o que é que está em causa, que tipo de equipamentos são estes, o que é que o Cine Teatro precisa neste momento, nesta perspectiva. Depois, o Sr. Deputado Correira Gomes disse que tinha verificado nos documentos que havia um novo figurino para as festas da cidade. Pode ser deficiência minha, mas eu não vi, não vi, não percebi qual era esse novo figurino das festas da cidade e perguntava ao Sr. Presidente da Câmara também o que é que está em causa a esse respeito. Estas eram as questões pontuais relativamente ao documento apresentado. De qualquer modo, em termos da posição do Partido Social-Democrata sobre esta matéria, iria apresentar uma intervenção escrita, facilita depois para a ata, que entregarei posteriormente, e que consta do seguinte. A sessão em que um Executivo apresenta os seus documentos previsionais para o ano seguinte reveste sempre de grande expectativa, na medida em que nesses documentos se encontram plasmadas as bases estruturais da atividade autárquica para mais um ano, com o consequente estabelecimento de prioridades e das grandes opções políticas definidas pelo Executivo. Nos casos em que a apresentação destes documentos tem lugar imediatamente após o ato eleitoral autárquico, o interesse e a expectativa aumentam, na medida em que os cidadãos têm ainda bem presentes as promessas e as afirmações feitas durante a campanha eleitoral. No caso concreto do nosso Município, era esperado que o novo Executivo pautasse pela diferença, tendo em conta o muito que foi dito durante a campanha, e sobretudo pela vontade expressa pelo Sr. Presidente de que faria mais e diferente. Analisando a documentação apresentada, constata-se a inexistência de uma estratégia coerente e articulada de desenvolvimento para o Conselho, pois a montanha criada pelas promessas eleitorais, afinal, pariu um rato ao vermos que as grandes opções do plano não passam de um somatório de pequenas coisas que na sua maioria já vêm de trás. As situações que o PS identificou como bandeiras da sua atuação e que criaram expectativas nos Sampadrenses ao ponto de terem supragado o projeto socialista, afinal, foram esquecidas. Temos obras avulsas, podendo destacar-se a ligação da Avenida Sá Carneiro à Estrada Nacional 227, o pavilhão multi-usos de Santa Cruz da Trapa, a ciclovia ou a valorização das margens do Rio Voga, obras importantes, mas que aparecem como projeto, não se sabendo se são mesmo para implementar em 2014. Por outro lado, são obras que já têm vindo a ser faladas há vários anos, não sendo, de modo nenhum, da autoria ou da visão estratégica do atual Executivo. No que diz respeito ao orçamento, considero o PSD que o mesmo é demasiado redutor e pouco ambicioso ao rondar os 22 milhões de euros, não correspondendo às expectativas criadas na campanha. Sabemos todos que os tempos que vivemos são caracterizados pelo constrangimento orçamental, que devemos pulmonar por gestões realistas, mas o que nos é hoje proposto é um orçamento muito pouco audaz, sobretudo no que se refere às prioridades estabelecidas no novo quadro comunitário de apoio e das quais deveria ter se tirado partido de modo a corresponder às necessidades do Conselho. Dirá o Executivo que não tem meios financeiros para fazer melhor, mas é nos momentos de maior dificuldade que sabe quem tem ou não capacidade para governar e gerir os dinheiros públicos e fazer as opções políticas mais convenientes e mais adequadas ao desenvolvimento deste território, que é o nosso Conselho, considerando-o um espaço de recursos que importa potenciar. Esperava-se muito mais, tendo em conta todas as promessas e daí o nosso desencanto, que é também o desencanto dos munícipes que esperavam ver algo diferente e que acreditaram que a mudança de Executivo corresponderia a uma nova estratégia de desenvolvimento integrado e não a uma manta de retalhos como aquela que os comentários hoje em análise deixam transparecer. Apesar de todos os argumentos apresentados, entendo o PSD que uma vez que estamos ainda no início de um novo ciclo de gestão do Executivo, importa dar um sinal de confiança, dando tempo ao Executivo para corrigir as suas práticas e em verdade para um caminho que possa contribuir para um desenvolvimento integrado do Conselho. Espero ainda o PSD que todas as obras referenciadas tenham finalmente cabimento e que passem das intenções à prática. Por tudo o que foi dito, o PSD irá abster-se na votação dos documentos apresentados, sendo de realçar que os senhores presentes de junta manifestarão a sua posição de acordo com a sua consciência na legítima defesa dos interesses das populações que representam. Sr. Presidente, a senhora Carvalhais. Carvalhais e Caminal, já agora. Muito bom dia a todos, cumprimentos à mesa, ao Presidente da Câmara, aos vereadores e aos ilustres e colegas deputados. Antes de mais, congratulo-me pela eleição do novo Presidente da Associação Académica de Coimbra, sede a minha freguesia também, na impossibilidade de o ter feito pessoalmente, faço aqui hoje em público e ao irmão que transmita, não fosse eu também um academista de Coimbra. Relativamente às grandes opções do plano, isto parece-me que traduz um bocado aquilo que é o manifesto do Partido Socialista no que diz respeito à minha freguesia. Ou seja, espelhando, verificando e numa análise, numa primeira análise, às grandes opções do plano, não há uma só referência a Carvalhais. Ou seja, parece que o Executivo, como também já havia sido prática do Executivo anterior, foi o agente Carvalhais com o Diabo da Cruz. Até mesmo a obra que estava no manifesto para Candal não está retratada nestas grandes opções do plano. E daí a minha pergunta aqui ao Sr. Presidente era se eu tenho, se o escudo está descansado, como está a dizer, ou se o processo está preocupado relativamente aos novos orçamentos que aí venham, porque neste já estou a ver que não vou levar a nada, vou levar a zero, e se as obras que estão retratadas, ou as obras, ou as ações anuais, e os projetos polígonos anuais, que estão retratadas de uma forma geral, se contemplam alguma coisa, se nos cabe alguma coisa à União das Freguesias de Carvalhais e Candal. Era essa a minha dúvida. Obrigado, Sr. Presidente. Dizer este Executivo que, em primeiro lugar, relativamente ao trabalho que tem desenvolvido, e ao que isso se reflete nas grandes opções do plano, que deviam estar orgulhosos do trabalho que desenvolveram até aqui, perante o Conselho e todos os cidadãos santorenses que os elegeram, é a primeira vez que eu me recordo de ver um Executivo num curto espaço de tempo a fazer tanta coisa e tão bem feita, isto não se prende com uma eleição para a bancada do Partido Socialista da Assembleia Municipal, prende-se com a opinião generalizada de todos os munícipes de São Paulo do Sul. Relativamente às grandes opções do plano, referir a questão da natalidade, é, mais uma vez, um incentivo que vem acontecendo e que se vem verificando ao longo de alguns anos, embora no número continue a ser bastante reduzido, de municípios. São Pedro do Sul volta a dar um enfoque nesta natalidade, que é uma coisa que aliás justifica tudo o que tem a ver com a interioridade do país, com o interior do país, com todos aqueles conceitos que continuam na desertificação. Eu não sei se já viram a capa do Público 2, mas vejam a capa do Público 2, num país onde não se sonha natural a emigrar. E, portanto, quanto mais afastados estamos do litoral, mais se verifica esta emigração. Portanto, isto são números que poderão constatar em qualquer estudo que seja feito, quer pela Universidade Católica, quer por qualquer outro tipo de instituição. Referir, mais uma vez, de sublinhar, já o tinha dito, o apoio aos estudantes, que é uma coisa ímpar e, portanto, isto tem de ser altamente sublinhado. A Câmara Municipal, atendendo às suas condições financeiras, está a fazer mais um grande esforço neste sentido e, portanto, isto tem de ser de aplaudir, sobretudo para a parte jovem. Referir também as remodelações e as verbas adestritas às remodelações. Portanto, estamos a falar, por exemplo, no pavilhão da Lameira, onde chovia há vários meses. Diversas queixas foram apresentadas junto à Câmara Municipal e nada foi feito. Portanto, eu acho que isso vai ser uma das remodelações a ser feita brevemente e acho que é também de aplaudir. Quanto à questão do estabelecimento prisional, já há aqui alguém que referiu que isso seria distrito ou foi dito que estaria distrito ao Cénico, ou atividades ao Cénico. Pois eu ouvi o anterior Presidente, aos microfones da Rádio Lafãs, dizer que seria um museu. Portanto, não sei quais são as intenções deste Executivo e, portanto, gostava que me esclarecesse também relativamente ao estabelecimento prisional, que acho que é uma questão de interesse, mas não tão interesse como são todas estas rúbricas. Referir também na rúbrica, que me parece solenhar, cultura, desporto e tempos livres, o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Santa Cruz da Trapa já aqui fez uma intervenção sobre o pavilhão Multiusos. É certo, Sr. Presidente, que o valor que está distrito a esta verba parece para o projeto, dir-me-á, será pouco, mas é alguma coisa. Portanto, isto não é uma coisa que nasceu de ontem, mas a verdade é que nos últimos 12 anos não foi executada. Relativamente a ciclovias e a todos os pontos que foram aqui referidos pelo PSD, dizer que todas elas, ou a grande maioria delas, vêm dos tempos de um ex-Presidente de Câmara do Partido Socialista e que não foram implementados nos últimos 12 anos. Portanto, não se pode aqui agora o Partido Social-Democrata escudar-se com um plano que está a ser apresentado pelo Partido Socialista com 3 meses de mandato para dizer que isto não será cumprido em 2014. Outro ponto que aqui convém sublinhar e este de especial importância, e me parece a mim nuclear para todos os cidadãos que hoje nos escutam e verão no futuro, é que este plano é para 2014. Portanto, o Partido Socialista não está a distrito ao cumprimento do seu programa eleitoral num ano, como toda a gente conseguirá compreender. Portanto, no ano seguinte, 2015, será mais um ano de mandato. 2016 será mais um ano de mandato, 2017 será mais um ano de mandato. Portanto, se estar a fazer aqui uma análise baseada nas grandes opções do plano para 2014, no programa eleitoral do Partido Socialista, e dizer, com base no que aqui está aplasmado, que isso não é o cumprimento do programa eleitoral, parece-me a mim, além de prematuro, bastante incoerente relativamente àquilo que foi feito no passado, sobre todas estas matérias que faziam, aliás, como já disse, parte de programas eleitorais no ex-Presidente de Câmara Socialista, portanto estamos a falar há mais de 12 anos. referir, por fim, que aquilo que é dito sobre o Executivo Socialista para os próximos quatro anos tem que ser visto de uma perspectiva, parece-me a mim, a quatro anos. Portanto, nós não podemos estar aqui a fazer juízes de valor sobre grandes opções do plano quando, e isto eu tenho que sublinhar, lamento imenso que este ou outro Executivo tenha que ter tantas rúbricas nestas grandes opções do plano com datas de 2012, 2011 e por aí em diante. Portanto, estamos a falar de dívidas que vieram do passado. Eu, sobre as festas da cidade, estou a falar de uma dívida de 36 mil euros de 2012. Gostava que o Sr. Presidente de Câmara nos esclarecesse onde é que está o valor para as festas da cidade de 2013, porque é que não aparece a dívida, portanto gostava que nos esclarecesse o que é que aconteceu, se é que sabe, com as festas da cidade de 2013, porque, quer dizer, se as festas da cidade para 2013 foram pagas, as de 2012 não foram, parece-me que aqui há alguma incongruência nos valores, portanto, ou então pelo menos uma magistão de quem fez os pagamentos, se é que os fez, não percebo muito bem, e portanto quero-te esclarecer. Relativamente a este ponto, gostava de sublinhar, não para esta Assembleia, porque toda a gente aqui tem acesso, mas para todos os cidadãos que nos ouvem, que relativamente à rúbrica cultura, desporto e tempos livres, nós temos que sublinhar que os planos e os financiamentos e o cabimento orçamental que é dado a cada rúbrica de um executivo, seja este ou outro qualquer, tem naturalmente uma relação em par com os tempos que vivemos. E portanto, naturalmente contemplar a construção e a remodelação das instalações desportivas para 2014, o projeto de desporto sem idade, uma manutenção, a atividade desportiva no Conselho para 2014 e a aquisição de material desportivo continua a ser, no meu entender, e para o segmento jovem e não jovem que queira naturalmente praticar desporto, algo de aplaudir, atendendo às condições financeiras e ao endividamento a que este município está destrito neste momento. E portanto, falar em cumprimentos de programas eleitorais, quando estamos nas grandes opções do plano para um ano, parece-me a mim algo incoerente e até prematuro. E por fim, gostava não me repetindo e não fazendo aqui uma repetição do que já referi anteriormente, mas sublinhar que é lamentável que este ou outro Executivo assuma funções numa Câmara Municipal com tantas rúbricas de anos anteriores. Portanto, estamos a falar de dívidas que vinham do Executivo anterior, que não foram liquidadas e portanto este Executivo tem naturalmente que as incluir nas grandes opções do plano para poder começar a trabalhar noutras matérias que daí adivirão. Muito obrigado. Em primeiro lugar, queria cumprimentar novamente o Sr. Presidente da Assembleia, o Sr. Presidente da Campos, todo o Executivo, meus colegas e todos os demais presentes. Eu tinha aqui duas questões de estratégia em relação à minha freguesia muito rápidas. Uma tem a ver com a questão social. Como toda a gente sabe, nós temos lá o Centro Social de Valadares, há uma estratégia para o projeto de LAR, em princípio em 2014 vai ser a inauguração e estamos com algumas dificuldades em relação a este projeto. E vim de certa forma solicitar aqui informações do Sr. Presidente da Câmara em relação ao próximo orçamento e a grandes opções do plano, qual é a estratégia no apoio a essa instituição que está a criar trabalho, está a criar desenvolvimento, está a apoiar todas as situações a nível social da freguesia, que acima de tudo já está a conseguir que alguns jovens da freguesia se fixem na própria freguesia com a criação do emprego e por aquilo que sei há um compromisso por este Executivo no sentido de colaborar com aquela instituição em duas situações de acabamento de obra e quer na parte de saneamento. E gostaria que a nível estratégico nesta área me fosse informado desta situação. Outra questão de preocupação de estratégia para a freguesia de Valadares tem a ver com a questão, como toda a gente em princípio sabe, a barragem de Ribeira de I vai terminar também no ano de 2014, poderá ser um aproveitamento turístico, desenvolvimento do Conselho e poderia ser uma oportunidade também para o nosso Conselho aproveitar esse potencial para o desenvolvimento turístico do mesmo. Por isso, e como nós temos cerca de 6 km de margem na nossa freguesia de Valadares, poderíamos criar uma estratégia em conjunta para ser mais uma atração ao Conselho. Bom dia a todos, cumprimento ao Sr. Presidente da Mesa da Assembleia, Sr. Presidente da Câmara e aos tantos variadores, todos os presentes e outros colegas. Antes de mais, quero desejar a todos a continuação de boas festas e um Natal e um ano de 2014 cheio de saúde e felicidades. relativamente a algumas considerações que foram feitas, tenho que dizer que de facto em princípio não há nenhum executivo, quer camarário, quer de freguesia, que não herde compromissos anteriores, porque de facto os eleitos são para gerir e é impossível praticamente que qualquer executivo camarário ou de freguesia consiga ter no seu final de mandato totalmente e é tudo pago. Por outro lado também é, não fica mal a ninguém, pelo contrário, que todos façam previsões de execução de obras, de projetos, de planeamento a nível do desenvolvimento da freguesia ou do Conselho e que de facto, devido a várias situações, quer constituintes financeiros ou de apoios comunitários que às vezes não conseguem, não conseguir executar as suas obras ou os seus projetos ou as suas ambições políticas. Portanto, é normal e é natural que, de facto, existam obras projetadas, planeadas, até com projetos elaborados, para serem efetuadas e que não foram executadas pelos respectivos políticos autarcas. Falou-se no anterior Presidente da Câmara e no seu antecessor ainda, é natural e este executivo ou qualquer outro também vai, de certeza, vai deixar, quando sair, deixar obras por concluir ou por cumprir. Mas relativamente às grandes opções do PAN para este ano, para o próximo ano, tenho que referir duas ou três coisas. Uma delas é que, de facto, o saneamento, já foi falado em muitas Assembleias anteriores, de facto, o nosso Conselho, teoricamente, tem muita rede de saneamento, mas muitas delas estão feitas e nem sequer estão ligadas. Concretamente em Bordonhos, para quem conhece aqui, foi feito um troço de saneamento desde o Alto do Barro até ali ao cruzamento, que vira para a igreja de Bordonhos, mas daí para baixo não foi feito. Ou seja, mesmo que haja algum troço em cima, a montante elaborado, não tem capacidade de ser ligado, porquanto o troço final, que ali é a carreira principal daqui de São Pedro Sul, que é logo aqui à saída de São Pedro Sul, não é possível, porque tem ali um quilómetro e meio ou dois que não é possível ligar. De facto, também não é... verifica-se nessas grandes opções do plano que, e de acordo com a lei do Pocal, não se chama assim, é necessário que todas as obras estarem elencadas em parte. Não se verifica, de facto, nenhuma obra concreta, concretizada com a obra referenciada aqui nas grandes opções e o respectivo cabimento. Outro, por isso é que eu dizia que, em termos de saneamento, e considerando que nós temos aqui, nós temos o nosso município, tem uma riqueza que muitos conselhos vizinhos invejam. É o rio vulgo. Nós temos uma massa hídrica aqui, uma valorização natural, uma coisa colossal. E todos nós falamos e ouvimos as críticas a dizer que, de facto, o nosso rio está poluído. E, de facto, é verdade. O nosso saneamento, o atual saneamento existente está podre. Ou seja, não há uma rede de esgotos conveniente desde aqui, do cima da ponte, até o metárdico, como digna, de modo a que leve todos o saneamento para baixo. E, de facto, parece impossível como é que ele é bombeado, de facto, das termas para o outro lado. Quando, de facto, a água corre para baixo, como se todos precisam dizer, como é que é possível fazer coisas desta natureza. Mas acontece. Portanto, eu desafiava o ser Presidente e o Executivo para, de facto, fazerem, se não existir, um projeto para, de facto, melhorar todo o arredo de saneamento deste Conselho, nomeadamente toda esta área que limpa o rio vulgar. Vejam, e muitos dos presentes sabem, o investimento grande que a Câmara Municipal de Viseu fez em Viseu no Rio Pavia. E eu que vivi lá há vários anos, e vi muitas dessas obras. Houve uma fase em que a Câmara Municipal de Viseu fez muitas obras ao longo do Rio Pavia para melhorar as condições da celebridade do Rio. Mesmo assim, não conseguiu tirar todos os esgotos que havia lá indiretos. Havia lá locais em que era impossível, de facto, eles descobriram onde é que vinha o saneamento. Que depois fizeram um novo projeto, conseguiram vedar, de facto, todos os esgotos privados que iam lá sair indiretamente. Conseguiram remediar isso. De tal modo que, de facto, fizeram um metade, ajudando, e agora fitei nova outra em aprovação enorme, para, de facto, tratar todos os esgotos da parte principal da cidade e ao redor. E veio ao ponto que eles, para poderem ter no verão uma celebridade mínima da água do Rio Pavia, que lá, muita gente é conhecida por vasófias, eles fizeram um sistema de montagem da água para montante. Vocês sabem que ali, junto ao edifício da PT, cá em baixo, a estação de caminhagem, em baixo, a água é bombeada para cima da atual feira semanal. No verão, na época baixa, quando o caudal diminui drasticamente, a mesma água que está em baixo é bombeada lá para cima. Só para que a água continue a correr ao longo do Rio Pavia, naquela área central da cidade. Portanto, nós aqui não precisamos dessa situação. Temos aqui um caudal de água muito bom, muito razoável. Temos aqui alguns pormenores de não caudal contínuo, por causa das mini-hídricas. As mini-hídricas, eu em tempo já critiquei aqui, são uma forma muito prática, de facto, de produzir energia elétrica natural, mas também tem um inconveniente por causa do fazer o entancamento da água, ou seja, a represa. No verão, a água é represada e só quando chega ao nível de poder produzir energia elétrica é que há uma descarga e vem a água pelo rio abaixo. E como muitos presentes nos deixaram de reparar no verão, em certas alturas, nós passamos ali embaixo na ponte, vimos bastante água a correr e passamos para outras horas, que é que está totalmente parado. É quando há descargas elétricas. Descargas de água para produzir energia elétrica. Por regra, essas descargas no verão só são feitas nas horas de ponte em que a cidade é paga mais cara. Não sei se sabem também se pormenor. Portanto, desafiar o Executivo para fazer um projeto, se não houver, de modo a fazer uma rede de saneamento com digma para a parte principal da cidade. Queria também referenciar que não vejo aqui no plano, não encontrei, mas vejo pelas opções de plano, rede viária, florestal. Todos os anos sofremos muito com os incêndios florestais e muitos dos presentes são pequenos por poder de estar florestais e sentem a necessidade de que nós temos, a nível do Conselho, uma boa rede já de caminhos florestais. É apenas a sua manutenção. É a limpeza das bermas e do pavimento principal e que, de facto, o Executivo anterior também não apostou muito, mas ainda se fizeram muitos projetos e muitas obras, mas há necessidade urgente de fazer uma boa rede viária florestal. Os incêndios, por vezes, não se combatem com os caminhos, mas é uma parte fundamental para que as áreas sejam mais restritas em termos de área ardida. Os caminhos são a parte fundamental não só para combater como para fugir do fogo. E, infelizmente, este ano houve muitos acidentes, mortes e devido, em particular, por causa dos acessos. Também queria dizer que, de facto, o desporto, algumas coisas às vezes não estão bem focadas. Eu tenho que realçar aqui um aspecto que senti lá em Bordonhos. Primeiro foi tirada uma placa que dizia a construção de um pequeno ringue ou um pequeno parque desportivo. Parque desportivo não, um pequeno espaço para desporto. Porque, infelizmente, hoje, a nível do Conselho e a nível não só do interior em particular, nós verificamos que os campos de futebol estão quase todos a tojo ou a gestas ou a pinhal. Porque, de facto, deixou de haver juventude, por um antigo desporto. Apenas os pequenos espaços desportivos, ou seja, um pequeno chamado antigo ringue de patinagem ou ringue de futsal, é que têm mínimo de ocupação. Junto à Junta da Freguesia de Bordonhos está previsto, está previsto pela Junta da Freguesia, fazer lá um espaço desses. Perguntou-se, Presidente, porque é que foi tirado lá aquela placa a dizer esse assunto da fase da sede da Junta da Freguesia. Muito obrigado. Agora estou e um inscrito. Bom, está na hora. Pode poder voar? Já os cumprimentei a todos, não vou agora cumprimentar. Eu queria dizer o seguinte, aliás já está em discussão também o ponto 27 do Orçamento, a sua declaração de voto já tinha essa questão e eu, portanto, também abordarei as duas. Eu, quando fui convidado em junho, julho, pelo Presidente, na altura candidato, e o Pedro Moro, que é o vice-presidente, na altura também candidato, eu quis perceber qual era o projeto. Antes de aceitar, quis exatamente perceber qual era o projeto. E o projeto havia uma estratégia para o desenvolvimento do município e eu aceitei. E participei na campanha eleitoral e devo-vos dizer que foi um ponto também alto para mim, percebi que tinha aceito bem a proposta. Porque um dia de facilitismo, lembro-me, por exemplo, de uma questão que foi aqui abordada na última Assembleia, a questão da derrama. Foi perguntado diretamente ao atual Presidente de Câmara, na altura candidato, que se é tão desta vez é que abolimos a derrama. E ele disse, não podemos abolir a derrama porque temos um compromisso, se tais compromissos que vem de trás, há um paella, um que foi negociado, nós não podemos reduzir receitas, temos é que incrementar as receitas, falou até na questão da água, do aumento do preço da água, na altura, não muito bem, eu fiquei muito satisfeito porque começámos a ouvir verdade. E é assim que nós devemos estar na política, não pode haver aqui demagogia, não há, na política não podemos prometer tudo a todos. Tem que haver, as coisas têm que ser aquilo que nós podemos fazer. E não podemos partir daqui. E hoje digo-vos uma coisa, depois de estudar estes dois documentos, quer as grandes opções do plano, quer o orçamento para 2014, eu sinto-me muito confortável. Estamos a lidar com gente que está a trabalhar para o bem do nosso município. Não há aqui demagogia. Estão aqui cumpridas muitas promessas. E eu disse ao Vítor quando aceitei, eu disse-lhe isto. Eu aceito, mas eu não sou caixa de ressonância da Câmara Municipal. Eu sou, eu faço consultação estratégica com a Câmara Municipal, estou disponível para isso, mas quando não for, quando não for possível, quando eu estiver em desacordo profundo, quando qualquer coisa que façam, dá conta dos meus princípios, eu não apoio. Eu não apoio. Eu disse-lhe isto e ele sabe que é o meu compromisso que eu tenho com ele. E saio daqui hoje muito confortável porque estas grandes opções do plano e este orçamento são o resultado de uma equação que é uma equação tramada, uma equação com três incógnitas, que é, luz e custos. Tem que reduzir custos. E o orçamento é de exceção nacional. Nós temos aqui um orçamento muito mais realista do que o passado. Basta ver um documento que a gente já teve aqui hoje a apreciar, que é a situação financeira, onde vamos com uma execução de 60% e tal por cento, não é? Portanto, nós não vamos executar nada dos 25 milhões e, portanto, este já reduz para não chegar a 22. Se calhar do ano que vem ainda vai ser mais realista e do outro ano que vem ainda vai ser mais realista. Portanto, estamos esperando o orçamento que é muito realista e isto é bom. Eu apoio este tipo de fazer política e estão aqui muitas das promessas eleitorais que eu ouvi no terreno, quando andei no terreno, em todas as freguesias, com o Vítor e com a equipa toda. Está aqui uma coisa muito boa que eu gostei de ouvir o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Santa Cruz, que eu conheço mal, mas ouvi dizer aqui, finalmente nós vamos pegar na outra cabeça do Conselho, que é Santa Cruz da Trapa, nós temos que pegar nisto, nós na campanha eleitoral, em Santa Cruz da Trapa, falámos nisto, está aqui a recuperação do Largo do Calvário e o pavilhão, nós temos que olhar para Santa Cruz, com olhos de olhar, eu por mim, e disse isto ao Vítor várias vezes, até abrir lá uma delegação da Câmara Municipal, porque nós temos que olhar para aquilo, aquela Santa Cruz da Trapa, neste território, podia ser um polo para o desenvolvimento de toda aquela área daquele lado. E portanto, se fico satisfeito, como fico satisfeito com uma estratégia que é a criação de emprego. Nós, andamos a dizer, a Câmara tem muita gente, o baluário tem muita gente, então nós temos que criar aqui indústrias, temos que instalar aqui empresas, nós temos que criar aqui o polo, o polo de industrial, ou área industrial, ou área de atividade económica, talvez lhe chamasse assim, dependendo dos milagres, que já estava no PDM, como disse ali o Freire Gomes, e é verdade, quando eu fui aqui candidato à Câmara Municipal, também era uma das minhas medidas emblemáticas, ligando ali à 24, é isto que nós temos que olhar, requalificando depois a questão da cidade e esta ligação aos termos, está a ecopista, estão as margens, a requalificação das margens do Volga, portanto eu acho que começa a haver aqui uma estratégia. Agora, há aqui uma equação complicada que é, reduzir a máquina, nós temos que reduzir a máquina, termos que aumentar, termos que diminuir a dívida, e isso aliás exorto aqui o Sr. Presidente de Câmara, não entendo isso particularmente, hoje digo aqui no Público, nós não podemos ter mais de 3 milhões de euros de dívida aos fornecedores, muitos deles são comerciantes aqui, são o contrário dos nossos, estão a passar dificuldades, também têm que ter dinheiro para pagar as suas contas, a Câmara não lhe pode ver e pagar-lhe 300 ou 400 dias, isto não pode continuar a acontecer, a Câmara tem que fazer um esforço de redução da dívida aos fornecedores este ano, e portanto, um segundo ponto, e o terceiro ponto é, e tem que continuar a investir, porque afinal não temos infraestruturas que devíamos ter, faltam aqui infraestruturas básicas, e portanto tem que fazer esta equação com estas três incógnitas, o que não é fácil, e tu e o teu Executivo têm isso aqui plasmado nestes dois documentos, e por isso eu voto e exorto a Esther, como líder desta bancada, a votarem a favor disto, porque ficávamos muito bem, e o Paulo Fernandes, era notícia hoje do Paulo Fernandes, se vocês vão andar assim atrás com o vosso voto, com a vossa abstenção. Bem, meus senhores e minhas senhoras, agora chegou a minha vez, e fico muito satisfeito de dar resposta a tudo aquilo que vocês perguntaram, meus senhores, e estou muito à vontade para vos dar a resposta, a todos vós. Então queria-vos dizer que, por exemplo, na passada sexta-feira, foi lançado o concurso público, a nível nacional, para a abertura da estrada de ligação da Avenida Sá Carneiro para a Estrada Nacional 227. Para quem não sabe, fica neste momento já a saber. Por isso, concurso público lançado na passada sexta-feira. E lembro que até havia um vereador de oposição que numa reunião de Câmara Municipal, nos chegou a dizer, e na frente de todos, que a Câmara Municipal não ia conseguir fazer obra nenhuma. E o seu vereador está aqui, lembra-se perfeitamente disso. Esta é a primeira que está neste momento em concurso público. Poderíamos ter um problema, meus senhores. É o Tribunal de Contas não aceitar que se executem mais obras. E porquê? Porque a dívida da Tâmara Municipal é tão elevada que o Tribunal de Contas pode-nos dizer não, senhora, vocês primeiro vão pagar as dicas e depois é que fazem obras. Corremos estes riscos, meus senhores. A obra tem um valor de 500 mil euros, mais cerca de 100 mil euros, provavelmente, para indenizações dos terrenos, de forma que a tira para 600 mil euros. Tem que ir a Tribunal de Contas. De forma que estamos sujeitos a que, depois do concurso todo lançado, o Tribunal de Contas dê assim, meus senhores, paguem primeiro o que devem e depois é que fazem obras novas. Primeiro ponto. Segundo ponto. Queria-vos também alertar que a dívida da Tâmara Municipal, a partir de janeiro, vai ser consolidada também com todas as empresas das quais somos associadas. Estou-vos a falar, por exemplo, no Plano Alto Beirão. Nós, ao Plano Alto Beirão, devemos cerca de 500 mil euros, meio milhão de euros. Só que, entretanto, por sua vez, o Plano Alto Beirão também deve 26 milhões, 28 milhões, qualquer coisa por aí. O que, a nível do Conselho de São Pedro do Sul, dá-nos mais uma dívida de mais de 500 mil. Ou seja, a dívida que nós temos da Câmara Municipal, consolidada com a Termalista Tour, agora também vamos consolidar também com o Plano Alto Beirão. De forma que a dívida, meus senhores, está a subir. Está a subir, a olhos vistos. Depois, queria-vos dizer também o seguinte, e ninguém falou nisto, nós estamos neste momento a rever o PDM. O PDM não é revisto há 18 anos, mas aqui hoje ninguém se lembrou de falar no PDM. E, por acaso, fiquei agradado, porque veio aqui muitos presentes juntas desta vez falar que até aqui nunca falaram. Até aqui nunca pediram obras para as freguesias deles, publicamente, aqui nesta sessão pública. Mas hoje vieram cá. E então é assim, gostei de ouvir o Luís Teixeira. O Luís Teixeira, moderadamente, fora do contrário do habitual dele, que ele é mais colusivo, mas hoje muito moderadamente, falou na questão da construção do pavilhão multiusos. Eu vou-vos falar, meus senhores, a história do pavilhão multiusos. Nós estamos na Câmara Municipal há dois meses e uma das coisas que nós constatámos é que a Câmara Municipal não tinha projetos para poderem ser candidatáveis. E então, nós pensámos através do overbooking, porque agora, no final do ano, há Câmaras Municipais que não realizaram determinadas obras e há sobras de dinheiro. E então nós tentámos tudo por tudo para que nessas sobras de dinheiro pudéssemos ir fazer algumas candidaturas. Fossem elas quais fossem o que o INDES estava, era, dentro daquelas que nós, mais ou menos, tínhamos idealizado, apresentar algumas candidaturas. O que acontece é que, após reuniões na CCDR, constatámos que só conseguimos fazer candidaturas se tivesse, se houvesse obras neste momento em execução ou que já tivessem sido concluídas através de concurso público. São Pedro Sul tinha zero, meus senhores. Não tinha nenhuma obra através de concurso público concluída ou em fase de execução, a não ser que a requalificação urbana, isso, mas isso não tem nada a ver, são obras à parte. De forma que nós tivemos que pensar uma estratégia nova e pensámos na questão do pavilhão multiusos. O pavilhão multiusos não nos dava tempo, como podem calcular, para fazer um projeto. Um projeto daquela envergadura demora-nos largos meses e significa a intervenção de diversos técnicos. O que é que nós pensámos? Fomos visitar outros concelhos onde tinham construído pavilhões multiusos há pouco tempo e constatámos que havia soluções boas que poderíamos aplicar aqui em São Pedro do Sul e subtertadas no Conselho de Oliveira de Frades e fomos visitá-los e postámos do que vimos. Posso-vos dizer, e houve alguém que falou na questão dos 10 mil euros, acho que foi o Mário, na questão dos 10 mil euros ele iria postar 15 mil euros. E, efetivamente, o projeto custa 15 mil euros. E, meus senhores, estou à vontade para vos dizer, quem vai fazer, quem está neste momento a acabar o projeto, é só até o Presidente da Comissão Política do PSD de Oliveira de Frades. Meus senhores, estamos à vontade, pelo que diz respeito a isso. É só o Presidente da Comissão Política do PSD de Oliveira de Frades, meus senhores. Mas não é isso que está em questão. O que está em questão é que nós gostámos do projeto dele. Aqui o que está é a execução de coisas técnicas. E o pavilhão que pretendemos fazer em Santa Cruz da Trapa é igual ao pavilhão de Ribeiradio. Foi aquele pavilhão que achámos que se enquadrava melhor na Freguesia de Santa Cruz da Trapa. Só que, entretanto, após isto, viemos também a chegar à conclusão que estes projetos de pavilhões não podiam ser candidatáveis em overbooking. E também, segundo nos contam, também não vai ser possível candidatá-lo no próximo quadro comunitário de apoio. E ficámos aqui com o menino um bocado nas mãos. Mas há outras soluções. Há a solução de candidatura, por exemplo, na Adrimag. Ou de outras entidades, agora. Nós queríamos ir para a CCDR porque eram com participações na ordem de 85%. Enquanto que a nível de Adrimag durariam de 60%. De forma que, pelo menos, nós tentámos. E a verdade é que nos vão entregar um projeto completamente novo, um pouco a copiar aquilo que estava feito, por 15 mil euros. E é isto que vai custar o projeto. Este projeto, numa situação normal, segundo nos disseram os técnicos da Câmara Municipal, ficaria em ser para a Câmara Municipal por mais de 50 mil euros. É isto, meus senhores. De forma que, na nossa ideia, é, efetivamente, concretizarmos a construção do pavilhão, do pavilhão multiuso de Santa Cruz da Trágua. Provavelmente ainda durante o ano de 2014. O que prevemos? Vamos ver, realmente, quais são as candidaturas e quando houver possibilidade de candidatar. Porque, neste momento, está tudo deixado a nível de candidaturas. Não há candidaturas para nada. Depois, no que diz respeito ao terreno, o terreno é próprio para o estilo de edifício que pretendemos construir, até a nível de parte solar, e isso está enquadrado. No que diz respeito à requalificação do Largo Calvário, ao Luís Seixeira, é assim. Eu acredito que possa haver esboços. Mas também me diziam que havia projetos ali para a ligação da Estrada Nacional 227 aqui à Avenida Sá Carneiro. Meus senhores, não havia projeto nenhum. Nós é que mandámos lá agora o topógrafo para fazer o levantamento topográfico. Porque sem levantamento topográfico, meus senhores, não há projeto. Uma coisa é chegar lá um arquiteto ou um desenhador, fazer lá uns riscos, passa por aqui ou passa por ali. Mas sem levantamento topográfico, não existe projeto. Em Santa Cruz da Trápio Calvário, não faço a mínima ideia se há esboços, se há projetos. Mas o que me dizem é que não há projetos de nada. Eu cheguei aqui aos serviços técnicos e o que me disseram é que não havia projetos. Não havia projetos nenhum. De forma que parte do pressuposto que no Largo Calvário também existem, efetivamente, é um esboço e não um projeto. Pronto. Isto para o Luís Seixeira. Luís Morjão. Luís Morjão vem falar na questão de requalificar os parques industriais, nomeadamente o do Alto Barro. Perguntou qual era o parque industrial que quereríamos construir. Falou-nos arruamentos das freguesias de Conselho. O que eu posso dizer é o seguinte. No que diz respeito ao parque industrial do Alto Barro, o que nós pretendemos fazer durante o próximo ano é aqueles serviços de manutenção que são aqueles serviços normais da Câmara Municipal. Estes 500 mil euros que aqui estão previstos é para a construção de um novo parque industrial em pneus milagros, meus senhores. Isto foi aquilo que nós prometemos e, seguindo a lógica da doutora Esther, nós temos de tentar cumprir os nossos compromissos. Eu não posso andar agora aqui a assumir os compromissos que outros assumiram. Não. Eu não quero que vocês daqui a 4 anos digam assim, meus senhores, vocês prometeram isto e não cumpriram. E depois em resposta àquilo que disse o Pedro Sfaz Valadares, eu não posso andar aqui agora a pagar as obras que o Centro Social de Valadares candidatou. Mas depois já lá vamos. Nós temos os nossos compromissos e os nossos compromissos temos que assumir. Vocês não me peçam mais que isto, senão vocês qualquer dia dizem assim. Vocês não cumpriram aquilo que prometeram. E isto vai acontecer mais tarde ou mais cedo. E isto também em resposta à doutora Esther, mas depois também lá vamos. De forma que, meus senhores, o que nós pretendemos é construir um novo parque industrial em pneus milagros. Foi isto que sempre dissemos, foi sufragado. No que diz respeito ao parque industrial do Alto Barro, o que pretendemos é manter, fazer a manutenção daquele espaço que está degradado. Não tem condições. Não tem condições nenhumas. Existe lá um pequeno lote da Câmara Municipal, que era aqueles lotes que geralmente ficam para espaços públicos, que nós, a nível técnico, estamos a ver se conseguimos tirar algo do espaço público e tentar pelo menos rentabilizá-lo e podermos lá dar para construir qualquer empresa de penha a instalar. Neste momento, os nossos técnicos estão a verificar esse assunto. No que diz respeito ao deputado Mário Almeida, falou na questão das preocupações Santa Cruz da Trapa, já lhe expliquei um pouco aquilo respondendo ao Luís Teixeira. Na questão dos 15 mil euros, penso, também já respondi. Não respondi? Então, Mário... O projeto custa 15 mil e tem naquilo... Sim. E porquê? Não, mas isso é fácil. E porquê? Houve até quem dissesse que esta Câmara Municipal nem sequer conseguia apresentar um plano de atividades em orçamento. Eu havia escrito isto, meus senhores. Esta Câmara Municipal não tinha competência para fazer um plano de atividades em orçamento. O problema, meus senhores, é que no que diz respeito à questão dos 10 mil ou 15 mil, como pode calcular, houve uma alteração depois de termos ido à CCR. À CCDR. Houve uma alteração. E como houve uma alteração, houve uma mudança de atitude em relação àquilo que queríamos fazer. Ok? Porque a nossa ideia no início era, primeiro, sermos nós a fazer os projetos, mas depois, como vimos, que havia hipóteses de irmos à CCDR a representar a candidatura, avançámos com a questão do projeto, fora, e não é 10 mil euros, é 15 mil euros. É essa a explicação. Vai haver uma retificação? Vai haver uma retificação, lógico. Aliás, também na Câmara Municipal, na Câmara Municipal anterior, todos os meses havia retificações, de forma que não vamos por aí. Todos os meses havia retificações. Uma vez que estamos em diálogo, ele decidiu que foi a referência ou para o Presidente da Constituição? Não, é para dizer que estamos à vontade aqui no que diz... Não, 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 não. Não, à partida foi aquela situação que vimos a nível técnico e de preço que fosse a melhor escolha. E foi essa que fomos, e foi por isso que íamos. Depois, falou na questão do incentivo à natalidade. É claro que vai haver um regulamento para esta iniciativa. A ideia inicial é que este incentivo possa ser durante o primeiro ano, na certeza de que o incentivo terá que ser aplicado no comércio local, ou seja, os 50 euros que serão dados por mês terão que ser investidos no comércio local, mas, é como disse, vamos fazer o regulamento e depois o regulamento é que irá, efetivamente, dizer como serão as coisas na totalidade. Falou na questão da rede de saneamento, há bocadinho também o Engenheiro Casais também falou na questão da rede de saneamento. Meus senhores, neste momento não há projetos da rede de saneamento. A Câmara Municipal não tem nenhum projeto de rede de saneamento. Nós estamos, ao fim de dois meses, a executar projetos de rede de saneamento, meus senhores. Eu posso dizer que temos neste momento dois técnicos a trabalhar na rede de saneamento de Serrazes. E Serrazes vamos fazer o projeto para a freguesia toda. E nós tivemos que começar por algum lado. Vocês agora digam assim, oh, podia ser nesta freguesia ou naquela. Começámos por Serrazes. São opções, são aquelas que nós vimos que realmente poderiam ter mais necessidade e estamos realmente a fazer o levantamento da rede de saneamento. Em relação àquilo que o Engenheiro Casais disse, e concordo plenamente, aqui a questão da cidade também é importante. e mal a gente tenha mais um topógrafo, porque efetivamente não se consegue fazer projetos sem quem faça a primeira parte, o levantamento topográfico, mal tenhamos outro topógrafo e iremos avançar com a questão do saneamento aqui na cidade. Começando na zona da ponte, passando ali pela estação e pelo menos até Drizes. Numa primeira fase para tentar tirar aqueles gotos que estão a passar por trás da Sacor e que vão cair no rio Vogue. Essa é a primeira fase. Mas depois iremos ter outros projetos. Porque isto é assim, meus senhores. Nós não adianta andarmos aqui a chegarmos como se fez no passado, chegarmos a sul ou chegarmos, por exemplo, a Sacados ao Vila Nova, andar a escavacar aquilo tudo a meter lá rede de saneamento. Que aquilo não teve, aquilo foi feito de qualquer maneira. Hoje as pessoas estão todas lá enfiadas na lama. Então aqui os presentes de junta sabem disso, que me têm chateado a cabeça por causa disso. Aquelas pessoas de Sacados, Vila Nova, que aquilo agora está lá um buracão, que é uma coisa louca, e de sul, estão na lama. Mas isto era desnecessário, meus senhores. Por exemplo, era desnecessário porque se houvesse uma candidatura, e posso dizer que havia candidaturas do POVT, e a Câmara Municipal foi alertada para isso, porque foram as pessoas que me disseram que tinham alertado a Câmara Municipal. A verdade é que se houvesse candidaturas, essas mesmas candidaturas eram pagas a 85%, ainda mais depois do alcatoramento por cima dos buracos que estavam feitos. E agora o que a Câmara Municipal fez? Não. Foi a Câmara que andou lá a fazer. E agora a Câmara tem que ir alcatorar as estradas todas, porque as estradas são intransitáveis. E a situação é esta. E aqui o Luís Teixeira. O que nós pretendemos fazer em Vila Nova é precisamente isso. É candidatar o saneamento de Vila Nova, que também já está aprovado em reunião de Câmara, que já fomos nós levarmos para a aprovação de reunião de Câmara, ao contrário daquilo que a Câmara queria fazer antes, que até chegou lá a meter as manilhas e aquilo, que aquilo depois ia ficar tudo desburacado e mais umas vezes as pessoas nunca iam ter a estar alcatruada, o que nós pretendemos é, quando abrir a candidatura ao novo creme, e ficas com isto já que podes transmitir, se o entenderes, é candidatar o saneamento de Vila Nova e depois ser alcatruado. As ETAres, meus senhores, vocês não podem crer que nós agora em dois meses ou no ano a gente faça aquilo que outros não fizeram em dezenas de anos, meus senhores. Temos que ir com calma. As ETAres são necessárias, pois são, mas também é necessário a ETAres de Sobral, Mosteirinho, Rio de Melo, Pindelo. A ETAres, por exemplo, de Pindelo, está deitar por fora para aí, se calhar, há sete anos, oito anos, por exemplo. E como disse, penso que o Engenheiro Casais também muito bem, há uma série de ligações de saneamento feitas, que não têm saída para ninguém, quer dizer, aquilo, podes falar em Arcozeu, em Pobos, na terra aqui do Igreja Ribeiro, em Lourosa. Mas os saneamentos em Vila Maior, em Goja, foram metidas, mas isto não é saneamento, meus senhores. Não andemos aqui a brincar com as coisas. Um saneamento é quando a pessoa abre o autocolismo, vai para o esgoto e depois vai ter algum sítio. Nós não andemos aqui a brincar a dizer que temos saneamento quando não temos. Nós temos o Conselho todo praticamente sem saneamento. A nível de rede de águas a situação está melhor. Agora, saneamento é uma catástrofe. E isto tem muito o que fazer e há muito dinheiro para se gastar. E, meus senhores, só se consegue com candidaturas. A Câmara Municipal não tem dinheiro só por si para andar lá a gastar dinheiro. Depois também vos queria dizer, e ninguém falou nisso, a questão da ETA. A ETA não é a ETA do País Vasco, é a ETA de Estação de Tratamento de Águas. Pela primeira vez em São Pedro do Sul fala-se na construção de uma ETA. Meus senhores, a água que abastece aqui a nossa cidade é de má qualidade. A água que abastece as termas é de má qualidade. Não se justifica que nós, no ano de 2013, ainda tenhamos água de má qualidade. Nós temos de ter água de boa qualidade aqui para oferecer às pessoas. E posso dizer que também fui visitar a ETA da Oliveira de Frados, meus senhores. A ETA da Oliveira de Frados foi candidatável na ordem também de 85%. Porquê que a Câmara Municipal de São Pedro do Sul também não candidatou uma ETA aqui para São Pedro do Sul? Vocês não podem agora exigir que em dois meses que nós temos Câmara Municipal e mais um ano que temos aqui o plano de atividades. E não me venham dizer que isto fica muito atrás daquilo que nós prometemos às pessoas. Meus senhores, nós estamos no nosso primeiro ano de atividade. Nós vamos entrar no nosso primeiro ano de atividade. E como disse também o André Matias, o que se verifica é que nós neste plano de atividades estamos a pagar aqui coisas. 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, muitos 2013. Como é que nós podemos fazer um plano de atividades para o ano 2014, com as obras que nós andámos a prometer às pessoas, quando temos isto tudo para pagar atrasado? Até festas da vila, festas da cidade, andamos aqui a pagar obras de festas de 2011, 2012. Isto é injustificável. E não pagámos a 2013, porque a 2013 foi paga pelo comércio mais, penso eu. Ou, sou um pelo mais comércio, porque senão era mais outra dívida que aqui tínhamos. Meus senhores, nós temos de ser racionais. Como disse o engenheiro Vítor Barros, nós estamos aqui para trabalhar a sério. Já verificaram que connosco as coisas, estamos a tentar levar mais as coisas a sério o mais possível. É claro que pode haver algumas falhas, e admito que possa haver falhas, mas nós não estamos aqui a brincar, nós estamos aqui a trabalhar a sério. E estamos a tentar fazer com que o Conselho seja melhor daqui a 4 anos que aquilo que nós recebemos. Depois, em relação ainda ao Luís Mourjão, falou na questão dos arrumamentos nas freguesias do Conselho e não especificar quais são. Ó Luís, tu não estás habituado a isto? É a primeira vez que estás aqui em representação de uma junta freguesia. Mas se fores ver o plano de atividades dos outros anos todos, e aliás, e mesmo no que está aqui, nós estamos aqui a pagar obras do plano de atividades 2012, 2013, se calhar 2011. Foi sempre assim. Nós depois é que temos que ver em conformidade, por exemplo, há situações em que agora, por exemplo, derivado desta cheia, há situações de arrumamentos que nós temos que ir intervir, porque se calhar nunca estariam pensados. De forma que tem que haver sempre aqui uma bolsa, para que se possa efetuar as obras que realmente a gente veja que tenham que ser concretizadas. No que diz respeito ao Mário, a incentiva de natalidade já falávamos, redes de saneamento, remuneração da antiga cadeia. Ó Mário, é assim. A ideia deste Executivo é pormos lá todos os serviços para que a nossa Câmara Municipal tem espalhados e por todo o sítio. É essa a nossa ideia. Se me disseres, se aquilo vai para a sede do sérico, aquilo neste momento não tem condições para ser cede nada. Aquilo mete água por todos os lados, está tudo completamente degradado, os telhados estão a meter água, se lá entrarmos, há lá e água espalhada por todo o lado, aquilo não tem condições para nada neste momento. A Câmara Municipal, por si, também não vai lá agora andar a fazer investimentos, coisas para tapar olhos, quando tem muito mais onde gastar o dinheiro. De forma que aquilo neste momento serve para arrumar as coisas que saem das escolas primárias que estão a ficar desativadas, serve para posserem que arrumar lá as coisas. E a nossa ideia era, começámos com a ideia realmente de passarmos para lá todos os serviços, até porque nós estamos a pagar rendas dos nossos serviços. Nós temos funcionários que andam aqui abaixo e acima. Se vocês se aperceberem, nós temos aqui uma série, tanto técnicos como pessoal administrativo, que anda edifício acima e edifício abaixo. E estando-se aqui a passear para um lado e para outro, isto não pode ser. Os serviços têm de ser rentabilizados. Eu posso dizer, meus senhores, que já fechámos o GTF, que era mais um edifício que tínhamos ali alugado, que pagávamos perto de 400 euros, e isto é mais uma poupança que nós tivemos. Nós chamamos o GTF, poupamos cerca de 400 euros de renda, mais a eletricidade derivada dali, mais todos os gastos de aquecimento, aquilo não tinha condições para os funcionários lá estarem, porque aquilo era frio, e temos aqui uma funcionária que sabe disso perfeitamente. Nós conseguimos fechar isso, mas mesmo assim ainda conseguimos ter serviços espalhados pelos diversos edifícios. E nós temos de ter os serviços o mais concentrado possível. Por um lado, nem que seja para eles trocarem opiniões entre eles. De forma que a ideia é, realmente, pormos lá os serviços da Câmara Municipal. Mas, como também sabem, só conseguiremos se realmente conseguirmos alguma candidatura para isso. Se não conseguimos candidatura, meus senhores, a ideia é, próximos anos, este ano, o ano de 2014, vai ser um ano de elaboração de projetos. Ou seja, que são grandes obras. Nós temos, acima de tudo, é preparar o futuro. O novo quadro comunitário de apoio, teremos conhecimento dele, provavelmente no segundo semestre de 2014. E nós, neste momento, temos de começar a preparar candidaturas em todas as áreas. Para, pelo menos em todas as áreas, termos alguma coisa que se possa candidatar. É essa a nossa política para o ano que vem. É preparar candidaturas. Ok? Depois, falaste-me na questão do software. A questão do software é assim. A Câmara Municipal está deficitária em todos os aspectos. Começando na parte dos veículos automóveis. Nós temos os nossos veículos automóveis todos velhos. Todos, sem exceção. Todos, sem exceção. O parque automóvel, ali há aqui funcionários camaradas, sabem-se, está tudo velho. Nós só em peças de automóveis gastamos para cima de 100 mil euros. E depois, para reparar os nossos veículos, para cima de 100 mil euros. E depois, na parte de software, acontece a mesma coisa. Nós temos técnicos, lá em cima engenheiros e topógrafos, que trazem programas de casa deles, trazem os computadores de casa deles, porque a Câmara Municipal não tem programas para eles poderem trabalhar. Meus senhores, não se pode ser assim. Nós não podemos trabalhar assim. A Câmara Municipal tem que ter, mais do que os políticos gostam de fazer obra. Mas nós temos de dar condições aos nossos técnicos e aos nossos funcionários para que possam trabalhar em condições. Percebem? Eu não posso ter, por exemplo, o fiscal que está no GTEF à espera de ter um carro para ir só fazer uma visita no dia em que tem o carro disponível. Isto não pode acontecer, meus senhores. Nós temos de ter carros disponíveis para que quando os funcionários que precisam deles possam ir verificar aquilo que tem de verificar nas suas aldeias. Com os programas informáticos é a mesma coisa. Este dinheiro todo é para programas informáticos. E pode ser que há programas informáticos que são carros. Não me pergunto os quais. Aquilo tem mais a ver com a parte de topografias, projetos. E, efetivamente, não tem lógica nenhuma de serem os funcionários a trazer esses programas e os computadores de casa deles. No que diz respeito ao Gabinete de Apoio ao Munícipe, tu perguntaste-lhes qualquer coisa. O que é que foi? Não há aqui, mas está previsto nenhuma anotação das resoluções? Está, está. Está, está. Está. Está, está. Está previsto aqui na página 7. Está previsto aqui na página 7. Se vir... Está aí, Balcão Único Online. Está aí. Está aí. Está ok? Está disto, no fundo, é o... É o Balcão de Atendimento ao Município. Ok? Pronto. Falaste também na questão dos bombeiros. Não viste que há nenhuma verba para os bombeiros. Meus senhores, os bombeiros é assim. Os bombeiros estão a receber um subsídio, um subsídio mensal da Câmara Municipal. Penso que mil euros. Penso que mil euros para cada corpo voluntário. Esses estão cá previstos. Depois, além disso, há situações pontuais. Posso dizer que ainda, por exemplo, as crianças da freguesia Santa Cruz da Trapa, dos bombeiros de Santa Cruz da Trapa, foram na quinta-feira fazer uma visita às moris da fábrica onde encarroçam os veículos. E foram num carro da Câmara Municipal. Posso dizer, por exemplo, que os bombeiros também, às vezes, precisam de comprar pneus novos, fazer reparações, também somos nós que vamos pagando isso. Ok? De forma que... Posso dizer... Ai, mais. Posso dizer mais. Posso dizer que esta Câmara Municipal, a minha Câmara Municipal, vai andar aqui a pagar subsídios durante anos, que a Câmara Municipal anterior deu, que tirou os louros disso, e que nós agora é que vamos pagá-los. Porque os pagamentos que são feitos aos bombeiros, vão ser feitos pagamentos anuais. Ou seja, nós este ano e para o ano que vem, vamos andar a pedir, a pagar aqui subsídios, que a Câmara anterior já atribuiu. De forma que, meus senhores, isto é verdade. Em relação... O Fueira Gomes falou na questão da água, da ETA, também já falei na questão da ETA, não... Escuso-me de falar. A doutora Esther falou na casa dos magistrados. E agora que chegou o Engenheiro Ribeiro, também lhe queria responder à... Falou há bocadinho... O Engenheiro Casais. Falou há a questão, há bocadinho, dos trabalhadores florestais e muito bem. Os trabalhadores florestais é das coisas que me preocupam e para as quais eu tenho muita sensibilidade. Agora, o que eu posso dizer é o seguinte. Nós temos uma moto aniveladora. Eu posso dizer que a moto aniveladora, nestes dois meses que estamos na Câmara Municipal, trabalhou cinco dias. Primeiro porque quando cá cheguei, a moto aniveladora estava avariada. Depois, quando eu quis a moto aniveladora, apercebiam que ela estava avariada, mandámos compô-la, demorou mais não sei quantos dias. Foi trabalhar quatro ou cinco dias. Ao fim de trabalhar quatro ou cinco dias, avariou outra vez. Não havia dinheiro para peças, parou. De forma que concordo com o Engenheiro Ribeiro, tenho toda a razão nisso, com o Engenheiro Casaisco. estamos sensíveis a esse problema, ao ponto de, inclusive, pensamos em fazer a compra de uma nova moto aniveladora. Agora, como será feita essa compra, ainda vamos estudar. Nós até estamos a pensar, provavelmente, e poderá ser uma solução, mas é discutível, na questão da troca da máquina de rastros para uma moto aniveladora. Porque a máquina de rastros, neste momento, estava andada no candal, há seis ou sete meses, sujeita a que lhe roubem peças, às intempérias, porque aquilo está a chover, está a cair neve em cima, e as máquinas estragam-se, como podem calcular. E as estradas, meus senhores, as estradas de equipa à frente que nós queríamos abrir, estão mais ou menos abertas. Nós já temos muitas estradas no nosso Conselho, nós temos é que as preservar. Agora, também, alguém falou, o Presidente da Junta de Carvalhais, falou na questão de candal. É claro que a estrada do candal nos preocupa. É claro que sim, mas a Câmara Municipal, se eu preciso, não tem verbas para aquilo. Aquilo é uma estrada nacional. O que nós teremos que fazer é ir junto, do Sr. Secretário de Estado, que até de Valadares, e que até parece que prometeu a ligação das termas a Bozela, o que nós temos é ir junto dele e fazer-lhe pressão para que ele realmente concretize essas obras. Mas também vos posso dizer, meus senhores, que já pedimos uma entrevista com ele logo que aqui entrámos, e até hoje, zero. De forma que, estrada do candal, meus senhores, só com realmente apoio do Estado. Porque a Câmara Municipal, ou os compartos, não tem hipóteses nenhumas. E depois andaram para lá a inventar no candal. Andaram a fazer uma estrada sem projeto, sem levantamentos topográficos, andaram para lá a queimar dinheiro, agora a tirar uma estrada para um sítio que não eram para atirar, agora encheram uma estrada cheia de lama, quer dizer, anda-se a queimar dinheiro assim de qualquer maneira. E a Câmara foi com o evento e me emprestou para lá a máquina. Pronto. Ainda em relação à Dra. Aster. E as Carvalhares? As Carvalhares podem estar englobadas naquele bolo conforme também antes. Eu não tinha, enquanto Presidente Junta, não tinha obras para a freguesia de São Pedro Sul, a não ser aqui no centro da cidade e que me diziam que estava englobado no bolo. A resposta é a mesma. Em relação à Dra. Aster. Fala na questão de Casas dos Magistrados. A Casas dos Magistrados é uma situação que a Câmara Municipal já vendeu a Casas dos Magistrados, mas ainda não a pagou. A situação é esta. A Câmara vendeu, recebeu dinheiro, mas ainda não pagou a Ministério da Justiça. E nós temos que andar aqui que a Casas dos Magistrados é mais uma dívida. Agora é assim, agora é assim, nós temos é que optar, ou pagamos aqui aos nossos empresários, que são pessoas que precisam do dinheiro, ou pagamos ao Estado. Na minha opinião, ainda tenho que falar aqui como vice-presidente, na minha opinião, vamos é pagar primeiro aqui aos nossos empresários e o Estado de Pessoa, vê-se também que vai esperando um pouco. Mas a situação é esta. No que diz respeito à questão de 30 mil euros para o Cine de Teatro, ó Dr. Aster, a situação é assim, nós temos um Cine de Teatro onde não se pode passar filmes porque não temos máquina de projetar filmes. A situação é esta, Sr. Carino. A situação é que nós temos um Cine de Teatro onde só se pode fazer teatro. A parte, quando às vezes falava, ah, passa-se uns filmes e isso, mas passa-se uns filmes com o quê? Não há máquina. E os 30 mil euros é para se comprar a máquina. Convê, Sra. Deputada, nós estamos em cima das coisas todas, só nos falta mesmo é dinheiro. Se nós tivéssemos dinheiro a gente conseguiria concretizar tudo. Assim como também aqui alguém falou na questão do do Polidesportivo das Termas. O Polidesportivo das Termas, para quem não conhece, meus senhores, está a meter água e mete água há muito tempo e nunca foi feito nada por aquele pavilhão. E posso-vos dizer que é preciso andar lá a meter baldinhos de água porque aí a água cai em cima da madeira e qualquer dia, segundo me contam, aquele piso é dos melhores pisos que há a nível de madeira e qualquer dia está todo deteriorado e nós temos lá de intervir. Depois, a Sra. Deputada falou na questão das festas da cidade, depois peço à Doutora Teresa para lhe falar na questão das festas da cidade. Depois falou e aqui já entrou a parte demagógica, a parte política, promessas que se pautasse pela diferença. Oh, Sra. Deputada, eu penso que nós estamos a fazer a diferença. Se a Sra. União entende, o problema é seu. Agora, a diferença está e constata-se aos olhos vistos por toda a população, tanto pelas atividades que estamos a realizar com pela relação que temos com os munícipes. Isso constata-se aos olhos vistos, de forma que isso pautasse pela diferença, a mim não cai, não colhe, porque realmente nós pensamos que estamos a trabalhar pela diferença. Falou na questão de obras que aparecem com projeto, é claro que não havendo projetos, as obras têm que aparecer aqui com projeto. Neste momento, a Câmara Municipal não tinha projeto, nós agora estamos a elaborá-los. Mas, para todos e feitos, a nossa ideia é avançar com o maior número possível de projetos para que, quando abrir o novo quadro comunitário de apoio, possamos atacar nesses pontos, ok? Pronto, depois, alguém falou na questão da visão estratégia, obras anteriores, que era a continuação de obras anteriores. Nem sei o que lhe diga. Se a sua opinião é essa, é claro que a ligação da estrada da Avenida Sá Carneiro à Estrada Nacional 227 é uma obra que vinha da altura ainda do Outro Bandeira Fim. Mas nunca foi feita. E a verdade é que é uma obra que é necessária, pelo menos para tirar o movimento todo aqui desta zona. É uma saída muito rápida para as pessoas que vão para Santa Cruz da Trápia e Carvalhais. E pronto. E entendemos que realmente era uma obra prioritária. A ciclovia. A ciclovia é daquelas obras que nós também entendemos que é necessária. Mas, por exemplo, a ciclovia nós dividimos em duas partes. Dividimos a parte do piso e dividimos a parte elétrica. Porque a parte elétrica, a parte do piso, custa 300 e tal mil euros, 350 mil euros. A parte elétrica custa 150 mil euros. E agora a questão que se põe é esta. Se nós fôssemos apresentar mais esta obra com mais 500 mil euros, era mais uma obra para ir para o Tribunal de Contas, sujeita a ser reprovada. E depois, também, meus senhores, temos que ver o seguinte. Nós precisamos de uma ciclovia. Mas também nós vamos fazer uma ciclovia iluminada quando nós não temos saneamento na maior parte das nossas aldeias. A questão é esta. nós temos que fazer opções. Então, a nossa opção é fazer ciclovia sem iluminação. Ok? Pronto. Depois, uma das nossas ideias é então também a questão do pavilhão de motivos. Já falámos. O pavilhão de Alameira já falámos. A ETA é uma obra que nós queremos dar prioridade. Se me perguntarem onde é que vai ser feita ou construída, ainda não sabemos. Poderemos pensar nela para a zona das Maçarocas, aproveitando que há o valo de água que possa haver ali para a zona de Carvalhar de Santa Cruz da Trapa. Mas teremos que fazer num ponto elevado, certamente. E que vá... Luís Teixeira, quando ouvi falar em Santa Cruz da Trapa, fica logo de orelhas no ar. E que vá, ao fim e ao cabo, captar o maior possível de água para que no verão tenhamos água aqui na cidade. Falou na questão de momentos de maior dificuldade que se vê quem são os bons setores. Concordo plenamente com aquilo que diz a Sra. Deputada. Mas, se entendo que a gente estamos a agir mal, é a sua opinião. A nossa opinião, a minha opinião é completamente diferente. Posso dizer que estamos a trabalhar desde as 8h da manhã às 8h da noite. Posso dizer que atendemos todas as pessoas que nos aparecem para atender. Posso dizer que estamos a trabalhar a sério nos projetos. Mais não posso dizer. A senhora, na sua intervenção, tem lá escrito que o PSC espera que a Câmara Municipal venha a corrigir as suas práticas. Nós não temos nada a corrigir. Nós entendemos que estamos no bom caminho. É esse caminho que nós queremos trilhar e o eleitorado ao fim de 4 anos irá dizer se estamos no bom caminho ou não. O Zé Carlos Carvalhais, Carvalhais Candal, antes que me esqueça o Candal. Zé Carlos Carvalhais Candal, se calha alguma coisa a Carvalhais e Candal. Nós, quando fazemos um orçamento, nós temos que olhar acima de tudo para as prioridades que entendemos que são as necessárias para todo o Conselho. Temos que olhar para o Conselho. Nós, enquanto Presidente Junta, concordo plenamente contigo, temos que olhar para a tua parte. Concordo plenamente com isso. É claro que há aqui muito bolo para ser distribuído por todos. Agora, depois temos que ver, por exemplo, eu lembro-me que ainda há pouco tempo passei, tu sabes disso, passei de Sá de Carvalhais para cima para Alta Serra e a estrada está toda escavacada. E a Câmara Municipal, meus senhores, recebeu o dinheiro das eólicas para alcatruar aquela estrada e não alcatruou. E ela está toda escavacada, meus senhores. De forma que pode ser que sobra algum dentro desse bolo para tentar melhorar alguma coisa no que diz respeito a isso. O André Matias falou na questão das festas da cidade, aqui a doutora Tereza depois fala sobre isso, Pedro Soares falou na estratégia, se nós temos alguma estratégia para o Lar de Valadares. Ô Pedro, isto é assim, a Câmara Municipal não tem que ter estratégias para cada lar. Se fôssemos a ver assim, então qual era a estratégia que a Câmara Municipal em dois meses tinha para o Centro Social de Vila Maior, para o Centro Social e Paroquial de São Martinho das Moitas, para a Arca de Santa Cruz Atrapa, para o Centro Social e Promocional de Carvalhais. Nós não podemos ter aqui uma estratégia definida para cada entidade. As entidades é que têm preparadas as suas candidaturas conforme outros fizeram e que souberam em muito bem buscar o dinheiro para as fazer. Eu lembro, por exemplo, em Vila Maior foi feito um investimento de um vírus a 7 milhões de euros. E grande parte desse dinheiro foi o Centro Social que pagou, com dinheiros próprios. E aliás, em relação também àquilo que disse o Engenheiro Ribeiro há bocadinho, ao Engenheiro Casais, hoje estou-lhe a dar com o Engenheiro Ribeiro. Deve ter sido por outro ter visto no fim de semana no Candal. E em resposta a isso o que eu lhe queria dizer era o seguinte, não é como o senhor diz que todas as juntas e todas as câmaras deixam dívidas e obras para os outros pagar. Não é verdade aquilo que o senhor diz. Eu há bocadinho disse-lhe que era mentira. Eu posso dizer que enquanto presidente da junta de São Pedro Sul e está aqui o Paulino que no mente deixei-lhe ficar mais de 6 mil euros em caixa e logo com dinheiro entrar logo passado há 10 dias. E ele está aqui que num momento. E posso lhe dizer não é anunciado quantos das eleições não sabe quem ganha as eleições, meu amigo. E como pode calcular a mim, dava-me se calhar todo o jeito estar a gastar esses 6 mil euros a fazer uma obra qualquer para apanhar mais os votitos. Também lhe posso dizer isso. E não foi preciso ao seu engenheiro a sua informação. depois também lhe ligo também lhe ligo o seguinte isto depende das pessoas que estão à frente das entidades. Eu posso dizer e está aqui o pessoal Moro que não desmente eu passei pela Associação Cultural Vila Maior saí de lá e deixei ficar dinheiro. Eu posso dizer que saí do Centro Social Vila Maior e deixei-lhe ficar 10 mil pontos em caixa seu engenheiro. 10 mil pontos. E quem está à frente de uma entidade às vezes gosta de gastar. Agora acima de tudo tem que se ter consciência e é isso que é preciso ter consciência. Não é gastar isso para estar dinheiro de qualquer maneira. Eu também sei que o professor Moro saiu, por exemplo ganhou as eleições mas se não se ganhasse tinha de deixar de ficar dinheiro em caixa. Assim como outros. E também sei e também sei que há muitas muitas tarefas estão asfixiadas com dívidas. Agora é assim meus senhores quem está nelas tem que ter cuidado com aquilo que gastam. E também lhe digo mais e também lhe digo que a nível de câmaras municipais há câmaras municipais que têm dinheiro a prazo. Há câmaras municipais que têm dinheiro a prazo. Então se fosse como o senhor diz que toda a gente gastava o dinheiro essas câmaras municipais tinham comprado uma série de viaturas tinham gasto o dinheiro a fazer mais umas etas umas etaras mais umas ciclovias tinham gasto o dinheiro mais umas piscinas uns pavilhões e eles não gastaram. Então é aquilo que eu lhe digo é preciso ter consciência saber gastar o dinheiro. Depois Pedro Soares pronto Pedro Soares a questão da estratégia a câmara municipal não tem que ter estratégia nenhuma a câmara municipal tem que ajudar quando for possível ajudar e posso dizer que neste momento nós temos um projeto já feito por nós elaborado por nós para a construção de uma fossa para receber as águas para receber as águas no centro social e penso que já não é assim muito mal e iremos fazer realmente a questão da fossa iremos construir o engenheiro Casais falou sanimento sim, falou na questão do sanimento que não tem ligação e é uma verdade há muito do sanimento que não tem ligação a questão do projeto de rede de sanimento para a cidade é uma verdade e iremos também tentar pensar nisso a questão da rede viária e florestal também já foi respondido a questão de retirar a placa de Bordonhos a dizer que a sede da junta de Ferencia estava na segunda fase meus senhores isto é uma falsa questão o que está em causa é que a câmara municipal tinha por todas as freguesias colocado umas estruturas em ferro por causa dos fogos florestais e a verdade é que o tempo com o tempo que a geada que a chuva e que o vento foi deteriorando praticamente todas essas estruturas e essas estruturas estavam para ser mal essas estruturas estavam para ser mal em todas as freguesias e o que aconteceu não foi irem tirar a faixa que dizia a segunda fase de Bordonhos até que penso que a faixa deve lá ter ficado penso eu não ando a tomar conta disso agora o que eu lhe digo é assim as estruturas foram todas escolhidas em todas as freguesias senhor engenheiro todas as freguesias ok de forma que aquilo que se aplicou a Bordonhos aplicou-se a todas as freguesias penso que respondi a tudo se alguém se quiser a doutora Teresa sobre as festas bom dia relativamente às festas deste ano da cidade se repararem em termos de orçamento o valor é igual ao do ano passado com uma grande diferença que é nos anos anteriores gastava-se grande parte da verba alugar aquelas casinhas barracas que normalmente vocês viam durante as festas e feitos estudos quando chegamos cá eu cheguei à conclusão que o dinheiro que se gasta alugar podíamos fazer nós as próprias barracas estamos a fazer isso neste momento estamos já fizemos 3 ou 4 vamos fazer 30 aproximadamente para não termos este ano é trazermos as freguesias as freguesias estarem representadas durante as festas da cidade cada freguesia seleciona o que de melhor tem na sua freguesia queira mostrar ao conselho e fora de conselho obviamente porque a ideia é trazermos pessoas também a falar de conselho tudo na ótica das tradições gastronómicas culturais ou seja as barracas mesmo a decoração nós vamos criar regulamentos não pode ter uma decoração que fuja às tradições das freguesias e claro que não poderemos daqui nunca descurar ter um ou dois dias com uma atividade que chame pessoas de outros conselhos porque nós também queremos mostrar o que de bom nós temos cá e queremos mostrar não só para os nossos mas queremos atrair visitantes então provavelmente iremos ter um ou dois dias se calhar no fim de semana em que teremos um grupo um artista mais conceituado precisamente para podermos cativar pessoas dos conselhos vizinhos a virem visitar-nos e a ficarem a conhecer as nossas tradições quer seja culturais quer seja gastronómicas e será uma forma de atrairmos turistas não só digamos de outros pontos do país que se calhar dirigem-se mais às termas e que estarão cá nessa altura mas também dos conselhos vizinhos lembre-se lembro agora que as vossas intervenções vão ser segundo as intervenções têm um limite de dois minutos está bem Luís Teixeira Luís Teixeira mais uma vez bom dia a todos ao senhor presidente pois quando falou que eu até tive uma intervenção calma eu costumo ser calma só naquela noite na campanha é que acho que me exaltem um bocadinho segundo o senhor presidente mas como deve compreender a campanha já passou e não disse mentira nenhuma tudo o que disse reafirmo assim não é preciso estar a dizer mais ninguém agora vou lhe dizer mais o senhor presidente da assembleia o senhor disse que realmente Santa Cruz da Trápia é um polo que deve-se ter em conta que devia até ter um núcleo ou algo da câmara municipal nós já fazemos isso nós já substituímos a câmara municipal em muitas coisas portanto mas em muitas aliás isso é outro assunto pois para tratar com o senhor presidente da câmara naquela velha questão das limpezas das ruas porque era era a bandeira dele quando o presidente da junta que tinha que ser a câmara a limpar nós gastamos muito dinheiro com isso quanto ao mas isso depois falamos mais tarde vai haver acho que uma reunião no dia 7 das equipas florestais penso que deve ser aí que o senhor presidente deve anunciar alguma verba para as equipas florestais para procedermos à limpeza porque ao senhor presidente da câmara eu estou aqui pela minha terra não sou político não quero não quero ir para aqui ou para ali não comecei no PS no PSD ou para o PS ou amanhã se vir que para chegar a algum lado ter algum emprego algum protagonismo tenho que mudar de trabalho ou não mudar de emprego ou não não faço isso estou aqui pela minha terra minha terra e sempre foi assim com isto com isto é para lhe dizer que Sandro dos da Trapa o pavilhão o estar a dizer que se vai que se vai é assim eu tenho conhecimento que se avançássemos já com o concurso adiantaríamos muito muito serviço para uma possível reabertura de alguma candidatura havíamos de avançar mesmo com o concurso é uma situação que devia ser feita já quanto à estrada de Vila Nova e conforme o Sr. Presidente disse é verdade nós temos lá muito troço de saneamento sem sem estar ligado e se calhar com poucos metros de tubagem para ser feito muita zona vendas Lourosa Borgueta portanto tudo isso está enterrado já eu vou ser breve eu gostaria eu gostaria Sr. Presidente que que entendesse uma coisa aquilo que foi colocado aquilo era uma obra que eu já tinha permitido a Santa Cruz da Trapa a obra de Vila Nova foi lá colocado as manilhas era para ser um trabalho em conjunto com a Cabral Municipal porque nós temos meios nós temos recursos nós temos duas empregadas lá não há nenhuma junta de freguesia no distrito que tenha tantos empregados como nós porque nós pretendíamos só a máquina a retroescavadora era isso que estava feito com o anterior executivo a máquina escavadora e nós dávamos o nosso pessoal queríamos por exemplo o apoio técnico do engenheiro pois claro nós isso não temos assim como por exemplo a obra da Casa do Poblo eu sei que ainda há pouco tempo e o Sr. Presidente não guardou o segredo porque estava uma pessoa da minha família ao lado onde o Sr. estava a almoçar com outras pessoas o Sr. Presidente estava preocupado com a Casa do Poblo que nós estávamos a reconstruir porque é onde é que não ele vai pedir dinheiro adiantado das eólicas o Sr. Presidente esteja descansado que dessa gestão posso lhe dizer que acabamos o mandato e também podia perder aliás como todos e também tinha mais de 30 mil euros na conta é verdade acho que até mais um bocadinho mas o número redondo portanto não há asfixia em Santa Cruz da Trapa porque há uma boa gestão também só assim é que eu lá estaria eu que eu pretendia mesmo era que se olhasse não é só um falar olhasse eu já não vou falar e já lhe disse aqui há um bocadinho que não vou falar noutras coisas menos positivas que já se passaram porque podia haver outro entendimento e eu não vou falar dessas coisas aqui algumas que não ficaram nada bem a este executivo aquilo que já se fez mas pronto contudo também já elogiei algumas coisas boas também que o Sr. Presidente também fez portanto a partir de agora gostava que não só para Santa Cruz da Trapa mas para todas as freguesias porque não quero pensar que isso possa existir haver ressentimentos por aquilo que a gente disse em campanha política um listo ou aquilo é só obrigado eu gostava só de fazer um ponto de ordem eu gostava só de fazer um ponto de ordem diga lá é ali ou posso fazer aqui você estava inscrito mas saiu da sala quando íamos dar a palavra quer falar estava inscrito não eu sei porque a minha intervenção foi que a minha intervenção é a mesma que é acho para uma boa condição dos trabalhos estamos aqui a discutir as grandes opções do plano se vir para aqui discutir estacionamentos fotografias de estacionamentos o que o Sr. Presidente da Câmara disse em jantares ou almoço porque foram listos não estamos claramente fora do âmbito de que o que estamos a discutir se continuamos a dar a palavra a Presidente Junta que eu percebo completamente as preocupações que têm e são justificadas mas se continuamos a fugir do âmbito do que estamos a discutir eu tentarei não deixar por fim desculpa Pedro Soares Pedro Soares dois minutos também ao Pedro Soares obrigado pela oportunidade eu também vou ser muito rápido mas as estratégias e as opções são de Conselho não são de São Pedro Soares não são de uma faredesia só por isso é que nós Presidente da Junta fomos eleitos e estamos cá para defender os nossos cidadãos e aquela população que vive longe mas precisa da Câmara precisa das Juntas e somos nós Presidentes de Junta que respondemos às realidades que acontecem no dia a dia e somos nós que demos a cara quando chove quando faz sol e quando as pessoas precisam mas a minha questão aqui é muito clara ao Sr. Presidente da Câmara eu acho que foi muito claro o que eu pedi aqui era a nível de estratégia no apoio da Câmara Municipal na questão social da minha freguesia e muito clara em relação ao Centro Social de Valadares que foi uma candidatura que aproveitaram a candidatura para criar ainda mais emprego para dar apoio às pessoas de acordo com as nossas necessidades acho que foi muito claro nesse ponto e outro ponto que o Sr. Presidente peço mais uma vez que me responda se possível se há alguma estratégia porque aquilo que vi em alguma documentação falava-se na altura de campanha a nível do aproveitamento da barragem de Ribeiradio só uma estratégia para aproveitar essa barragem de Ribeiradio para o nosso Conselho em relação ao secretário de Estado de Sérgio Valadares nem vou comentar evidente é uma questão institucional que me meto por estes caminhos obrigado Sr. Presidente Sr. Presidente de Câmara Srs. Deputados eu sei que em política muitas vezes se cai na tentação de fazer alguma demagogia e todos nós caímos nessa tentação certamente e eu não fujo à regra mas procuro procuro não ser assim eu 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 já vi que eu não não desejo quer dizer não estava à espera que estivesse aqui espelhado nestas grandes opções do plano todo o programa eleitoral do Partido Socialista evidente o Partido Socialista tem aqui 4 anos para fazer para cumprir o seu mandato portanto quanto a isso tudo dito agora pelos 2 meses de governação fantástico como nós aqui vimos isto vai ser cumprido pelo menos da voz do Partido Socialista foram 2 meses absolutamente fantásticos vamos continuar aguardar aqui uma coisa que o Sr. Presidente disse provavelmente foi um lapso de linguagem que era bom que ficasse corrigido falou na água de má qualidade eu percebo eu percebo o que é que quis dizer mas era importante que dissesse porque nós estamos a ser ouvidos por muita gente que as pessoas não percebessem que a água que estão a beber da torneira seja uma água com era importante que as pessoas eu presumo que é importante fazer fazer essa referência até para tranquilizar as pessoas para não pensarem que estão a abrir a torneira a beber água da torneira de má qualidade isto é complicado relativamente ao subsídio dos bombeiros relativamente ao subsídio dos bombeiros confesso que não percebia essa de ter o executivo anterior de ter deixado subsídios para que subsídio eu não sei eu agora não tenho aqui mas eu mostro por exemplo a ambulância e para o Pérez de Baixo a ambulância e para o Boa Santa Cruz da Trapa também tem uma ambulância paga sabe que as ambulâncias são pagas há 7 anos não se faz 7 anos não mas o problema que se põe não é esse o problema que se põe é que alguém atribui um subsídio mas que os pagamentos faseados em anos 15 ou seja alguém tirou os dividendos disso mas agora quem vai pagar sou eu e aqui os meus vereadores o senhor também tratará de fazer o mesmo não sei olha enquanto estive na junta Freire de São Pedro isso não aconteceu as contas ficaram dinheiro a prazo era a câmara que lhes pagava era e era pagava exatamente relativamente ao software eu também percebi o que disse o senhor presidente de câmara mas foi isso que eu quis dizer o que se falarem em software de utilização livre pelo justo que é tudo foi nesse âmbito é evidente que as pessoas às vezes dão mais do que podem os funcionários eu sei que dão dão muito por esta casa portanto não era isso que eu estava a referir era justamente no software livre penso que é tudo obrigado sou presidente de Carvalhás Candal vou tentar ser rápido registro com agrada preocupação sobre a estrada que liga o Sá ou Alto Goirinho à Coelheira também com a regozijo por a intervenção que lá foi feita embora que peca por escassa é que aquela estrada com o território da freguesia da união das freguesias que represento representa uma grande efetia das receitas do orçamento da Câmara Municipal penso que sabemos o que é que estamos a falar depois eu gostava que as sobras do bolo onde eventualmente estará 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 elevada as obras em Carvalhais e Candal que seja não seja cortada com a faca política certo a pessoa sabe de onde é que eu venho sabe como é que eu estou politicamente sabe qual foi a direção de voto sobretudo da freguesia de Carvalhais mas que não seja essa faca que corte as fatias André Matias não há mais ninguém inscrito depois haverá uma resposta do Presidente de Câmara às questões muito obrigado pela sua palavra não iria intervir não fosse estas intervenções crispadas da bancada do PSD que tem mas não perceber uma coisa que é nós estamos com dois meses de mandato o Partido Socialista que foi eleito legitimamente e democraticamente eleito para esta Câmara Municipal constitui neste momento um executivo que não é o executivo do Partido Socialista é o executivo de todos os cidadãos de São Pedro do Sul e portanto é isso que a bancada do PSD tem que perceber eu continuo a ter baques cardíacos nesta Assembleia Municipal na passada era um pai ofendido que reclamava o concurso ou a continuação da abertura do concurso para uma filha nesta é o Júnior Casais que concordo com quase a sua intervenção tirando a parte de que é natural que as Câmaras Municipais continuam a apresentar dívidas que é natural que as Juntas de Freguesia negociam para o futuro não é natural eu peço desculpa isto não é nem pode ser admissível e ainda que o fosse prática reiterada no país inteiro continuava a não ser admissível sobre rubricas onde eu vou e dou de graça as dívidas a fornecedores festas da cidade mais de mil euros arruamentos 2011 mais de 200 mil euros arruamentos 2012 2011 mais de 200 mil euros 2012 idem mais de 200 mil euros software 2011 mais de 17 mil euros o que nós estamos aqui a tratar é o seguinte é perceber que este executivo nos dois meses que tem no plano que é que apresenta para 2014 está a fazer o possível e o impossível para bem dos cidadãos e isso está é testado eu compreendo perfeitamente que os senhores presidentes junta e agora falo especificamente para o senhor presidente junta de Valadares este tom crispado que aqui imprimiu dizendo que dá a cara e o corpo pelos seus cidadãos pois dá e os deputados municipais também e esta câmara municipal também dá não é só os presidentes junta que dão e estamos aqui todos ou devíamos estar para o mesmo portanto não é uma intervenção sobre lares e subsídios de lares que o vai fazer dar mais a cara ou menos a cara senhor deputado o que vai fazer dar mais a cara ou menos a cara é pegar neste plano que aqui está e dizer das rubricas que aqui estão inscritas com o que o senhor concorda ou não concorda porque se não e isto já vai longo vamos continuar a estar no âmbito da demagogia política que é vir aqui falar repara que a câmara municipal como o senhor presidente já disse faz uma gestão de porta aberta e portanto o que nós queremos é que o senhor presidente junta e os senhores presidentes junta reclamem junto da câmara municipal aquilo que acham que faz sentido reclamar não tem que ser a Assembleia Municipal em rubricas que aliás nem sequer sabem onde é que estão inscritas porque se estiverem acho muito bem que aqui as apresentei muito obrigado obrigado André obrigado André senhor presidente de câmara bem em relação àquilo que disse o Luís Teixeira eu queria dizer o seguinte eu lembro-me e tenho isso gravado que o Luís Teixeira disse dois dias antes das eleições que o Vitor Figueiredo não conseguia apresentar uma candidatura porque nunca tinha sido fazer uma candidatura e aproveito aqui hoje e publicamente na frente de toda a gente para lhe dizer que enquanto presidente da junta de São Pedro Sul felizmente fiz dezenas candidaturas e fiz dezenas candidaturas todas elas aprovadas fico-se com esta e posso lhe dizer que ao fim de dois meses também já foram feitas as candidaturas e até já foram lançados concursos públicos fico também com essa agora no que diz respeito disse há pouco que acabou o mandato e tinha 30 mil euros na conta e disse em tom de gozo que ia haver uma reunião e que pensava que o presidente da câmara que ia anunciar verbas então o senhor quer que eu vá apresentar anunciar verbas para as juntas quando a câmara tem uma dívida que tem e a junta tinha 30 mil euros como o senhor disse esqueça esqueça então quer dizer a câmara tem dívida a junta tem 30 mil euros e o meu amigo quer que a câmara vá dar dinheiro à junta esqueça esqueça e depois ainda lhe digo mais então se o senhor tem 12 funcionários se o senhor tem 12 funcionários ainda precisa que vão lá os funcionários da câmara também para limpar as ruas 12 funcionários dá para limpar a freguesia toda a minha vida depois em relação em relação ao que disse o que disse o Pedro Soares o Pedro Soares falou na questão da barragem em Ribeiradio e tal 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 e tem toda a razão nós no nosso programa eleitoral tínhamos efetivamente e isto hoje ainda não está a base do programa eleitoral do Partido Socialista não sei porquê mas isto hoje foi tudo para aí posso dizer que constava lá efetivamente a construção de uma possível praia fluvial um possível porto de embarque para quaisquer barcos de recreio sim até aí depois ó Pedro Soares não lembro que estamos há dois meses na câmara demos tempo demos folga deixe-nos pensar alguma coisa isto não pode ser aqui de rajada é atirar um para as águas atirar um para o saneamento atirar um para a barragem atirar um para aqui para ali calma nós estamos em dois meses na câmara municipal não queiram que nós em dois meses façamos aquilo que outros não fizeram em dúzias de anos vamos com calma no que diz respeito no que diz respeito ao centro social de Valadares eu não tenho culpa que a junta de freguesia tenha cedido as instalações que tinha para a construção do centro social de Valadares e alguém tenha dito que ia construir o novo edifício da junta que está lá hoje para construir eu não tenho nada a ver com isso não fui eu que deitei abaixo a junta de freguesia de Valadares e não sou eu que tenho que ir recuperar a junta de freguesia de Valadares o meu amigo enquanto responsável pela freguesia de Valadares é que vai ter que residenciar-se disso a responsabilidade é sua nós posso lhe dizer que temos muito mais onde gastar o dinheiro posso lhe dizer que temos um parco uma oficina de automóveis está toda velha e nós temos que ir recuperar a oficina temos que ir fazer uma nova oficina dos automóveis até eu deixo de fazer a oficina dos automóveis daqui da Câmara Municipal para irmos fazer a junta de freguesia de Valadares está com calma e posso lhe dizer que há outras situações posso lhe dizer por exemplo as casas de banho da Ponte antes das eleições foram todas destruídas com a promessa de efetivamente passar por lá a sede do grupo cultural e desportivo da Ponte e agora as pessoas ficaram sem casas de banho e não têm sede da associação e se quiser mais ou menos lhe mais situações tenho por exemplo a associação dos portores de Mirtilhos que alugaram instalações ali embaixo onde era antigamente a adega em que a Câmara Municipal já está pagado 200 euros de renda para eles lá estarem e que a Câmara Municipal à rebelia de muitos vereadores começou a lá fazer obras sem essas obras nunca terem sido aprovadas em reunião de Câmara está a perceber? e agora as pessoas vêm pedir para lhe acabar as obras e fiquemos por aqui porque há muitas mais de forma que não é só Valadares que existe nós temos muitos problemas e muitas freguesias no que diz respeito ainda à questão da água no que diz respeito à questão da água a água é razoável mas devia ser boa e é para isso que nós estamos a trabalhar mas também lhe digo senhor também lhe digo senhor deputado nós temos aqui águas com problemas de alumínio temos muitas águas aqui com problemas de alumínio temos aqui águas aqui a sair nomeadamente aqui na cidade e nas termas a sair castanha isso é inadmissível e está-se tão identificado e a Câmara Municipal já está a levar multas por isso e a Câmara Municipal já está a levar multas por isso e não são multas tão baixas quanto isso e não são multas tão baixas quanto isso de forma que a questão da água é daquelas questões básicas que a população tem de ter direito e temos de trabalhar a sério na questão da água no que diz respeito ao Zé Carlos o Zé Carlos falou novamente na estrada de Sapa Gourinho o que eu digo ao Zé Carlos a Câmara Municipal recebeu o dinheiro das eódicas para alcatruar aquela estrada toda opa agora o problema que se põe é o que é que fez ao dinheiro? o dinheiro veio dinheiro para alcatruar aquela estrada onde é que ele foi? e digo-lhe mais no que diz respeito à questão da faca pela cor política concordo-me absolutamente com aquilo que tu dissestes aquilo que eu passei no passado não quero aplicar agora aos futuros ok? porque eu lembro perfeitamente de ter pedido aqui cubos que saíram aqui da cidade para fazer calcetamentos aqui na minha freguesia não nos foram concedidos mas foram por exemplo para Carvalhais pois é e os cubos estavam em São Pedro Sul sabe José Carlos é que a situação é esta é que aquilo que eu sofri também não quero que outros sofram não sei isso não sei não estou a dizer nada estou a dizer que foram cubos para todo o lado menos para a freguesia em São Pedro Sul e eu pedi-os e por mais que uma vez agora aquilo que eu sofri também não quero que os outros sofram agora temos de trabalhar todos aqui numa base de igualdade e temos de resolver a questão das águas a questão da água Santa Cruz da Trapa de Pindelo de Carvalhais de Sul tem que ser resolvida meus senhores vocês não pensem que venham só para aqui pedir obras para as vossas freguesias e não queiram resolver os assuntos das águas o assunto das águas destas quatro freguesias para onde tem que ser resolvido pronto e não queria falar mais sobre isso eu na altura disse que não dava mais falar a ninguém mas aqui mas muito rápido vai esteira é a primeira muito rápido um minuto chega para a vai lá senhor presidente obrigado não era só para para dizer que de facto eu estou a gostar desta discussão acho que a discussão vai longa mas que é útil porque tem sido bastante participada e tem-se revelado aqui as diferentes posições que são naturais porque é óbvio que nós corporizamos projetos diferentes e portanto não nos pode ser exigido o senhor deputado André Matias gostaria que nós estivéssemos todos em uníssimo a dizer que estava tudo muito bem mas nós não podemos nessa circunstância fazer isso porque nós corporizamos como eu disse projetos diferentes temos visões de desenvolvimento estratégico para este conselho completamente distintas e portanto não nos revemos em algumas das opções que são feitas por este executivo mas isso é perfeitamente natural também não houve isso é perfeitamente normal não sinto que tenha havido aqui manifestações crispadas sinto que houve aqui manifestações sentidas e sentidas sobretudo por parte dos presidentes de junta que contactam diariamente com as suas populações com os problemas no seu dia a dia e que sentem a sua terra e os problemas dos seus territórios com muita intensidade porque obviamente que os presidentes de junta não têm horário de trabalho portanto estas manifestações que aqui houve mais acesas são perfeitamente legítimas e só enriqueceram o debate que aqui houve que me parece que foi bastante positivo portanto era isso apenas que eu queria dizer bom dia a todos meus senhores eu era só em relação à água eu não se chegar em um restaurante um cliente uma criança para pedir um copo de água eu não sirvo água da torneira abro uma garrafa e porquê eu já uma altura estava para cozinhar e quando meti água no tacho vi uma gordura por cima ou de laço da água e achei que o tacho tinha sido elevado outro tacho a quando fui verifiquei que tinha outra vez gordura fui a ver meti o copo de água que vai estar a torneira e tinha cor de gás óleo se me dizem que isto é boa qualidade outro ponto a quando vem chuva é má qualidade a quando vem chuva a quando vem chuva a água sai preta eu uma altura fui fiscalizado pelos serviços da Câmara Municipal eu estou um bocadinho nervoso hoje tinha estranho não, não esteja calmo esteja calmo estejam amigos não isto é só um reparo como não estou aqui e foi o serviço da Câmara Municipal foram para fiscalizar e disseram assim a água não é possível fiscalizar porque estava sobre a nossa alçada e eu ainda bem que falam nisso ainda bem porque tinha lá guardado uma garrafa de água do gás óleo vou falar o nome de uma pessoa que eu tinha muita estima não é só quando morre eu falo assim do Dr. João Martins acho que isso é enorme e daí-lhe eu copio e disse ao Dr. primeiro fiscalize a sua identidade patronal e depois venha fiscalizar a mim é que dá a ideia que cai para nós mas primeiro temos que ver os nossos serviços a água de São Pedro do Sul é de muito má qualidade é a minha opinião muito má qualidade eu sou incapaz de servir um copo de água a uma criança da torneira é de muito má qualidade não, cabia dúvidas é de muito má qualidade os senhores obrigado Carlos, obrigado Pedro Soares rápido Pedro Soares já é a terceira você agora só tem mesmo um minuto um minuto e eu vou contar obrigado mais uma vez por dar a oportunidade ó Sr. Presidente eu só lhe queria transmitir que a minha vinda aqui é de certa forma tem a ver com aquilo que nós sentimos com aquilo que nós perguntamos e com a nossa preocupação em relação à freguesia mas para ainda ser mais rápido só quero dizer o seguinte em relação à barragem é uma preocupação ainda bem que é do Sr. Presidente deste Executivo é da freguesia de Valadades é uma preocupação que vem há muito tempo e que eu gostaria evidentemente nestes planos que estivessem lá porque são projetos de há dois para dois três quatro anos muito bem em relação à questão à questão social fiz esta questão porque o Sr. Presidente numa reunião ou outra que já era Presidente da Câmara falou nessa situação no sentido de resolver e por isso é que lhe fiz estas questões mais nada mas acima de tudo a Junta de Freguesia não é por fazer estas questões que não será parceira para tentar resolver estas situações mas é meio minuto o Teixeira é para você já vai na corte meio minuto Sr. Presidente eu queria saber porque não me respondeu depois à minha segunda intervenção sobre o multiuso portanto acho que é possível se há algum inconveniente nos 15% que a Câmara tenha acho que devemos ter uma conversa saber se calhar se a freguesia pode ter algum recurso ou alguma coisa para avançarmos não estou a duvidar que a Câmara esteja haja algum entrave porque se for possível mesmo a Junta de Freguesia avançar com o projeto nós queremos avançar está bem? queria deixar esse ponto a 100 quanto à limpeza é da responsabilidade da Câmara Municipal portanto não tem nada a ver com o recurso da freguesia se temos empregados ou se temos dinheiro ou não quanto à água é um ponto que vamos falar realmente se nós temos recursos é porque também faz parte daquilo que recebemos da água mas quem lá colocou tudo que lá está foi a freguesia de Santa Cruz da Trava ou seja o Sr. Presidente agora disse a água em 2014 é para passar para a Câmara Municipal a lei diz isso é verdade mas nós cumprimos tudo o que a lei manda sobre sobre as análises tudo o que existe na água portanto já vou embora é só para lhe dizer que quando for isso tem que se negociar bem porque no saneamento se não há saneamento se calhar a água também não pode vir para aqui ok, obrigado ao Sr. Presidente é só para dar uma resposta ao Sr. Presidente da Junta é só para lhe dizer que a Junta não precisa estar a ajudar a elaborar o projeto o projeto está quase pronto e penso que vai à próxima reunião de Câmara dia 9 o projeto provavelmente irá à próxima reunião dia 9 quase certeza absoluta pelo menos estamos a indicar para isso o concurso não vamos avançar com o concurso sem sabermos onde é que vamos candidatá-lo não vamos andar aqui a lançar concursos para depois o dinheiro vendor de forma que quando nós tivermos uma porta onde o possamos candidatar nessa altura é que avançamos para um concurso posso ajudar mas e depois falamos dos dois até podemos pagar o todo se quiser sim senhor então vamos pôr vamos pôr à votação eu há tantos fiquei com a ideia que podíamos votar conjuntamente o 2.6 com o 2.7 mas o Vice-Presidente gostaria de fazer uma apresentação do orçamento é uma coisa rápida os pontos estão independentes aqui na ordem dos trabalhos mas a proposta de voto do PSD já tratava os dois assuntos não sei então pronto então vamos pôr à votação as grandes opções do plano vamos então fazer como está aqui quem vota contra quem se abstém não quis rever a disposição não abstenço quem vota a favor sim vota a favor ah espera aí espera aí quem vota a favor a favor são 22 a favor são 22 o Moita está o Moita já votou a favor não é? votou a favor portanto abstenções contra zero abstenções 13 a favor 22 22 votos vamos então muito rapidamente ao ponto 27 já está muito discutido com o que foi aqui falado e foi de facto como disse a deputada Esther Vargas foi não sei se no passado não assistia discussões destas mas foi acho que foi muito foi uma boa participação na discussão acho que foi ótimo eu faço uma apresentação não só para Eduardo eu digo só duas coisas muito rápidas primeira que é importante que foi dito aqui que é foram levantadas aqui algumas questões que é primeiro lugar é importante nós estamos na Câmara há dois meses e eu queria deixar aqui um agradecimento público a todos os colaboradores da Câmara Municipal que participaram na elaboração do orçamento e do plano nós tentamos englobar todas as divisões nesta elaboração para que todos pudessem participar e em tempo record foi elaborado este plano e este orçamento por isso aqui o meu agradecimento depois queria dizer o seguinte desde a introdução do POCAL em 2002 que este é o orçamento mais realista é o que se aproxima mais dos valores de execução recordo que os valores de execução do orçamento andam na ordem dos 65% tem andado na ordem dos 65% e para valores próximos dos 16, 17, 18 milhões de euros por isso é que temos o orçamento de não chega a 22 milhões de euros e no ano passado era 25 milhões neste valor ainda estão englobados 750 mil euros que nós não contávamos que é um valor que a Câmara Municipal vai ter que injetar no início do próximo ano a Termalistur porque a Termalistur prepara-se para ter um resultado negativo de 500 mil euros e tinha celebrado e tinha celebrado um acordo com a IGF que previa que no ano de 2013 teria um resultado positivo de 250 mil isto é os 500 mil euros de resultado negativo mais os 250 mil de resultado positivo que deveria ter obriga a Câmara a injetar 750 mil euros na Termalistur isto quer dizer que o orçamento seria mais baixo se não fosse desta situação depois quero relembrar que os próprios seus vereadores e muito bem do PSD na reunião de Câmara concordaram que seria o orçamento mais realista queria dizer que é um orçamento que prevê uma redução já na despesa corrente nas mais diversas áreas desde os combustíveis e eletricidade gás rendas avenças seguros já estamos a reduzir nessas áreas todas depois queria dizer que o orçamento para a ação social quadriplicou quase quadriplicou passou de eu tenho aqui os valores passou de 47 mil euros para 184 mil depois queria ainda dizer muito rapidamente que não entendo algumas as posições do PSD porque os senhores na vossa declaração de voto podem não concordar com a nossa mas não apresentar uma única medida uma única medida nada em concreto se os senhores não disseram isto está mal fazíamos assim nem uma medida em concreto não apresentaram uma sugestão para aumentarmos a receita como é que nós podíamos ter sido mais ambiciosos se vocês não nos apresentaram soluções nenhumas para aumentar a receita é que connosco não há vendas de campas como havia no vosso tempo por isso é que nós somos mais realistas agora se me disserem ali um cêntimo podem buscar digam-nos ou se nos disserem deviam fazer esta obra mas o dinheiro está ali digam-nos digam-nos aqui na prática depois queria ainda dizer o seguinte duas ou três coisas ao doutor Mário em relação ao software livre está a ser pensado mas enquanto não tivemos o serviço organizado e tivemos o serviço disperso não é na prática não é execuível em relação aos bombeiros o que falou está na rúbrica os valores pagos aos bombeiros está na rúbrica 040701 se quiser ir lá está lá uma dotação de cento e tal mil euros para os bombeiros são cinquenta mil que é basicamente as prestações que pagamos mensalmente e os pagamentos dos contratos leasing das compras de ambulâncias queria dizer à doutora que também nos tem estado atenta nas últimas assembleias municipais porque a situação das casas magistrados já foi abordada noutras assembleias municipais em mandato anterior e lembro qual foi a resposta do então variador das finanças que é o seu colega de partido ou ex-colega nem sei que quando ele dizia que a Câmara Municipal acabou por vender a casa dos magistrados mas não pagaram ao Ministério da Justiça e a resposta dele eu dou a mesma que ele dá e perdoem-me a expressão que é quem não chora não mama como o Ministério da Justiça não tem chorado não tem mamado e se a senhora agora quiser ir dizer ao Ministério da Justiça dizer que tem aqui um crédito perante a Câmara para eles virem receber porque enquanto eles não virem cá a reclamar eu não vou pagar porque prefiro pagar às pequenas empresas do Conselho depois queria também alertar só para mais uma outra situação que tem a ver com o seguinte nós no desporto privilegiamos não o apoio reduzimos o apoio às coletividades que eram dados sobretudo para futebol e nós fizemos uma redução e essa redução vai ser aplicada sobretudo em novas atividades esportivas e na requalificação dos espaços esportivos nós paramos com o pavilhão e este pavilhão que está a ser já reparado esta semana tínhamos a piscina a verter água e temos um consumo mensal de 6 mil euros de gás e nem assim temos a água quente para ter qualidade dedicada para quem quem está a usufruir dela temos o pavilhão da lameira a chover lá dentro e temos o estádio da pedreira que já foram gastos lá quase 2 milhões de euros esses 2 milhões de euros dava para fazer os tais polidesportivos que o senhor engenheiro Casais fala em todas as freguesias já foram lá gastos quase 2 milhões de euros ainda assim temos lá várias situações para resolver que os balneários não estão prontos e nem sequer tem água quente nem tem nada nem tem um método para água quente pronto só mais uma questão que tem a ver com o seguinte no mandato anterior e até sou proposta do Partido Socialista foi falada a questão do orçamento participativo nós assim que houver oportunidade iremos introduzir o orçamento participativo para ver se tem efeitos no orçamento para 2015 Obrigada só para para responder ao senhor vereador pois quem quem tem que apresentar propostas nesta sede é o executivo para isso é que foi eleito portanto nós não temos não estamos aqui em posição de ter que apresentar propostas mas até teríamos muito gosto em o fazer se de facto tivesse sido cumprido pelo executivo a lei número 24.98 de 26 de maio que tem a ver com o estatuto do direito da oposição em que de facto deve ser solicitada à oposição todo o tipo de contributos para a elaboração do plano isso vem no ponto na linha na linha D do ponto 1 do artigo 5 da referida lei portanto se o Partido Social Democrata não apresentou os seus contributos é porque não foi solicitado e portanto fica aqui a sugestão para que futuramente seja cumprido o que está previsto neste normativo legal eu posso responder já rapidamente que é sabe que a vossa posição eu falo do PC é um pouco ingrata porque é muito fácil sempre responder a todas as questões e buscar o que está para trás e como havia muita coisa mal para trás é muito fácil responder eu recordo que era vereador da oposição no mandato anterior e essa mesma situação aconteceu connosco e mesmo assim nós enquanto vereadores da oposição apresentamos sempre várias propostas e devo reconhecer que essas propostas muitas delas foram aceitas pelo executivo anterior e muito bem eu recordo aqui só duas a Universidade Sénior foi proposta do Partido Socialista o Orçamento Participativo foi resposta do Partido Socialista nós nunca usamos desculpas para não apresentar se calhar nós temos ideias nós não temos falta de ideias onde é que elas estão? não tiveram tempo de as apresentar? não entramos em diálogo não entramos em diálogo acho que é questão de definir Ferreira Gomes Ferreira Gomes um apontamento muito breve de alguma forma o Dr. Pedro Mouros já referiu aqui algumas questões que eu tinha aqui mas pronto em frente para dizer que este orçamento na nossa opinião é de facto realista aliás como de resto o PSD reconheceu na Carta Municipal e é realista porquê? porque não em mude cenários este orçamento assume os compromissos anteriores e não faz engenharia financeira ao ponto de não ser execuível é certo que reduz em cerca 3 milhões de euros o orçamento de 2013 passando de 25 milhões para 22 milhões mas é nada de lustra porque não engana estamos em querer que as habituais taxas de execução na casa dos 60% serão largamente ultrapassadas porque o Conselho só ganhará a começar na credibilidade repito na credibilidade e essa credibilidade que foi perdida implica que em 2014 a Câmara Municipal precisa limpar as contas limpar entre comas obviamente e as dívidas assim como é preciso romper o ciclo da ação habitual anteriormente de apenas se investir de 4 em 4 anos nos anos vésperas de eleições é bom que a Câmara rompa esse ciclo de ação porque isso implica gastos acrescidos à gestão municipal é bom pensarmos em termos racionais que qualquer empreiteiro qualquer investidor em obra de São Pessoa ao saber que se recebe 3, 4 anos depois vai fazer honorar a proposta de orçamento apresentada a qualquer obra a que se candidata portanto espero que a Câmara Municipal agora avante seja mais racional e equilibrada neste tipo de ação muito obrigado a deputação Mourjol pode pode era só um pequeno esclarecimento se puder ser portanto aqui no que diz respeito ao orçamento da receita famílias 769 mil 483 euros eu só queria perguntar e adiantando já um bocado a minha pergunta se aqui também estão incluídas a venda das escolas estão incluídas vendas de algumas escolas e terrenos pinhais e um terreno urbano na pedreira entre outros não sei se complementar mas já estão definidas as escolas que têm sido vendidas estão definidas algumas estamos a dar prioridade àquelas que não têm contrato de comodado celebrado com nenhuma associação são bastante só nesse caso aliás uma das primeiras reuniões que tivemos aqui com todos os presentes juntas de certa maneira o Sr. Presidente falou gostaríamos que isso fosse consertado com as juntas de freio aliás são propriedades da Câmara Municipal mas são que têm uma certa específica sim mas vai ser consertado e vai ser dado prioridade àquelas que não têm contrato de comodado com nenhuma associação da própria freio então não apoiamos é para você é para você o Zé que está falar é para também apresentar uma declaração de voto pessoal embora que o partido já a fez por si eu abstenho-me porque vou dar ao fim ao cabo o benefício da dúvida relativamente a esta execução deste orçamento votaria a favor se disse realmente uma obra de Carvalhais e Candal inserida nele relativamente a outro assunto há bocado gostei de ouvir o discurso do doutor Vítor Barros e também tenho gostado de ouvir e agora o Ferreira Gomes falou na naquela questão do pronto do ajustamento dos períodos de emergência como falou ali a minha deputada colega Ana Bela ou seja o seu discurso foi bom a nível do ajustamento e se tudo é pena que o partido a nível que representam a nível nacional não tenha esse novo vínculo para esse caminho estamos aqui a falar na terra na nossa terra portanto não há ninguém inscrito eu vou pôr à votação o orçamento para 2014 quem vota contra quem se abstém melhor contar não é falta uma saída 12 quem vota a favor aqui três votos são 22 pode baixar muito obrigado boa discussão é isto que se pretende na proximamente quase toda a gente falou isso é que é importante 22 abstenções falta uma pessoa há uma pessoa que já não está na sala e aqui espera o ponto a seguir já perdi a minha ordem de trabalho está aqui o ponto a seguir tem a ver com a nomeação do fiscal único para a terra malistur era o que era no passado não é portanto também não há dinheiro é o mesmo fiscal único que já estava na terra malistur com o valor mais baixo com o valor mais baixo quem vota contra quem se abstém aprovado por unanimidade ponto 2 9 proposta para autorização genérica prévia para a assunção de compromissos plurianuais de acordo com a legislação que está apresentada pelo executivo esta proposta portanto foi todas as pessoas receberam esta proposta não é alguma dúvida queiram pôr então vamos passar à votação quem quem vota contra quem se abstém aprovado por unanimidade pronto temos que aqui fazer um compasso para as folhas passarem depois vejam bem as folhas que são 2 10 vou passar o ponto 2 10 que é a proposta apresentada autorização prévia para a assunção de compromissos prévios plurianuais isto é aquela questão o ponto anterior é a autorização genérica que nos permite de acordo com a lei dos compromissos que nos permite fazer compromissos plurianuais até 100 mil euros isto é nós podermos assumir num ano civil um compromisso que extravasa esse próprio ano desde que nesse ano seguinte não tenha mais do que 100 mil euros de compromisso este ponto agora como é uma situação concreta que o valor é superior a 100 mil euros no ano tem que vir à assembleia municipal e o que está aqui em causa é a câmara municipal tem uma dívida perto de 500 mil euros à empresa Guedes e como havia alguma pressão parte da empresa Guedes para nós pagarmos porque estava em causa os em risco os transportes escolares nós chegamos a um acordo com eles para fazer um acordo de pagamento que dilata no tempo mas que tem anos em que conforme vocês veem no mapa tem anos em que o compromisso nesse próprio ano é de mais de 100 mil euros por isso é que é obrigatório vir aqui e este tipo de acordo também importante para nós porque em termos de fundos disponíveis liberta-nos o fundo que isto é se o compromisso assumido à data de hoje é de grosso modo 500 mil euros ou fazemos o acordo de pagamento o compromisso assumido é só dos 3 primeiros meses isto é dos 90 dias o restante já não conta para os fundos disponíveis está percebido portanto vou pôr também a votação vamos pôr a votação quem vota contra quem se abstém portanto aprovado também por unanimidade agora o ponto 211 tem a ver com a contratação do empréstimo a curto prazo para o ano 2014 lembro-se que já tinha vindo cá na última assembleia aquela prorrogação do prazo até janeiro posso só dar uma explicação acabou primeiro dizer que foi pedido à assembleia municipal na última para isso eu autorização para fazer um aditamento ao contrato de empréstimo ao de 2013 para que pudesse ser pago só em 2014 no início de 2014 foi autorizado foi comunicado à caixa de crédito contudo como nós não tínhamos a certeza de que esse procedimento teria o visto do tribunal de contas e como não poderíamos correr esses riscos fizemos um esforço financeiro no sentido de pagarmos o empréstimo ainda durante 2013 e eu quero-vos dizer que o empréstimo já foi pago já foi pago esta semana aliás tenho que fazer aqui um uma meia culpa ou um pedido de desculpas aos aos pequenos comerciantes do conselho porque acabaram por ser eles os sacrificados porque nós para conseguirmos pagar o empréstimo atempadamente acabamos por não pagar há algumas pequenas médias empresas que poderiam estar mais aflitas mas essa situação será agora reposta no início do ano com a aprovação deste novo empréstimo de 700 mil e é nosso objetivo de forma gradual aliás tenho que reconhecer que já vinha de forma mais apertada mas já tinha sido reconhecido pelo interior executivo da redução progressiva deste empréstimo de curto prazo passou de 900 mil euros para 850 mil e nós agora vamos passá-lo de 850 mil para 700 mil que é uma forma também de baixar os nossos custos financeiros e além disso conseguimos negociar com a banca um spread mais baixo que o ano passado estava na ordem dos 4,5% e agora grosso modo vai ficar na ordem dos 2,5% quer dizer estamos a conseguir aqui dois pontos percentuais abaixo do que era praticado quer dizer que em termos de custos financeiros vamos ter aqui uma redução em 2014 está tudo entendido todos podemos pôr a votação quem 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 se opõe quem se abstém quem vota a favor deixe-me votar a favor a mais fácil a favor o o o o o a favor a favor vinte e dois vinte e um vinte e um vinte e um o resto da percepção vinte e um não votou o morro vinte 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 não votou o maior morro não estava na salva vinte passava agora ao ponto o relatório de acompanhamento do pael aqui não há votação é dar conhecimento é o relatório reporta a trinta de setembro alguma dúvida sobre isto quer um pouco queres falar sobre isto eu só vos queria dizer que o que estava previsto gastar-se neste terceiro trimestre foi feito de pael era cinco cinco vírgula dois milhões de euros e a verdade é que gastou-se mais de seis milhões ou seja no trimestre que antecedeu as eleições mês de julho agosto e setembro a câmara municipal ultrapassou aquilo que devia ter ultrapassado com o pagamento a fornecedores na ordem de oitocentos mil euros meus senhores é isto que está em causa foram oitocentos mil euros que se gastou mais do que aquilo que estava previsto neste terceiro trimestre alguma dúvida dos seus deputados relativamente à questão vamos passar então ao ponto 213 proposta de protocolo de germinação com a Vila na Vila está aí foi distribuído foi distribuído um protocolo uma proposta de protocolo que temos que aprovar aqui na Assembleia Municipal alguém tem alguma questão a levantar relativamente a esta questão sim senhor então estou a ver aqui uns não vamos por então a votação quem se opõe quem se abstém aprovado por unanimidade falta um último ponto só falta dois dois faltam dois ou dois quinze exatamente ao 214 proposta de ordenamento de ocupação de espaço público e publicidade foi distribuído também tem alguma questão a levantar aqui pessoas podem esclarecer se houver necessidade alguma dúvida não há estamos em condições de pôr a votação quem se opõe quem se abstém portanto também aprovado por unanimidade o último ponto tem a ver então com aquele que foi foi introduzido antes foi introduzido na ordem de trabalhos hoje a 2.15 que é da comissão permanente comissão de proteção de crianças e jovens a designação de dois elementos que podem ser da Assembleia ou não da Assembleia podemos cooptar de fora externos desde que evidentemente reconhecida existirá aqui uma proposta do Partido Socialista A desde que uma proposta do PSDB eu vou dizer então a proposta A do Partido Socialista propõe Graça Maria Rocha Perdião Rodrigues está aqui à minha esquerda e Ângela Maria Sousa Abreu Guimarães Social a proposta B do Partido Socialdemocrata Maria Paula Carvalhas Maria Esther Vargas portanto A e B portanto não há dúvidas nenhumas no que é a proposta A e no que é a proposta B estão a passar o voto esta tem que ser também em votação do Partido Socialdemocrata Obrigado. Manoel Monteiro Casais, António Carvalho de Almeida Casais, Maria Paula Carvalhos de Peia de Santos, André Tiago, António Lopes Ribeiro, Violeta Sofia, António Augusto Ferreira Gomes, Luís Manuel Rodrigues da Rocha, Luís Manuel, Preparam José Carlos Oliveira Duque, a senhora Luís Manuel, Mónica Catarina Frantes Almeida, Ana Bela Santos Machado Martins, Preparam Mário de Almeida, Rui Almeida, Pedro Figueiredo, José Baltasar, Patrícia Alexandre Anostar, José Luís Morujão, José Carlos Moreira de Almeida, Vitor Manuel Oliveira Loureiro, Carlos Laranjeira, Manuel Cardoso Mamouros, José Moita, António Luís Dias Teixeira, António Martins da Oliveira, José Vasco Paiva Martins, Alberto Paulino, António Ribeiro, José Pedro Maurício Pereira, Pedro Dias Vasco Conselho Soares, Manoel Moura Pinto, Vitor Manoel Coelho Barros, Graça, Graça, Graça Rodrigues, Pronto, está tudo, agora, enquanto vocês contam, eu gostava, portanto, vamos saber o resultado da votação, mas eu gostava de vos dizer o seguinte, para já desejar um bom ano a todos, que estejamos cá todos, com esta coragem que tivemos aqui hoje, de discutir, e é muito importante que o façamos. Não deixe-me dar uma hora se verificarmos as votações. Pois, depois estão aqui a dizer, para não deixar sair as pessoas, antes de verificarmos aqui as votações todas, se está tudo conforme. E depois gostava de vos dizer, isto ainda é indicativamente, mas que a próxima Assembleia Municipal, será, no dia 10 de Fevereiro, penso que é uma segunda-feira, não sei se alguém pode confirmar, dia 10 de Fevereiro, e será em Manhouse. Porquê em Manhouse? Escolhi, para dar um sinal, de facto, da estratégia que eu vos indiquei aqui no primeiro dia, escolhi a freguesia, mais distante da sede do município. Vamos começar por lá, vamos fazer lá uma reunião, a ideia, depois vocês serão avisados, mas a ideia é irmos de autocarro todos juntos, fazer alguma visitação no local, na freguesia, e temos então a reunião, almoçamos lá, e temos a reunião, lá parece que não há telemóveis, também podemos ficar um bocado mais isolados, e temos que resolver o problema dos telemóveis, até para percebermos, temos de resolver o problema das telecomunicações, em algumas zonas do nosso pensamento, uma delas é Manhouse. Portanto, eu estou a dizer indicativamente a data do dia 10, mais à frente, depois nós confirmaremos, confirmaremos então, esta data, está bem? Fica assim combinado. 10 de Fevereiro. 10 de Fevereiro. é a Assembleia, é a Fevereiro, depois de Abril, depois de Junho, Setembro e final do ano. Muito obrigado a todos. Há? Há público. Já não há público, ainda há público. Há público. Há público, desculpem lá. É que nós hoje já decidimos, que agora passam a ser no início da sessão, mas é só para a próxima. Portanto, o público... Há público. Há público. não há situação. Lembre-se. Há público. Há público. Há público. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL